E aí clasinho, tudo beleza? Bora pegar e dar uma conversada hoje sobre a questão que deu do Alexandre Porto Respondendo, falando sobre a treta do Visão Libertária Aquela treta que ele nem sabe de onde tirou o vídeo, nem sabe o que aconteceu Mas claramente eu que peguei e estabeleci esse negócio aí na mesa pra galera aí discutir E ele pega e tá aí querendo dar indiretinho essas coisas e não sabe nem por onde começar Então, pra vocês se prevenirem que o Estado comece a fazer com vocês o que eu vou fazer com o Alexandre Porto nesse vídeo Eu dou a dica pra vocês pegarem e olharem o link aqui na descrição da app empresarial Pra vocês pegarem e poderem declarar o imposto de renda, caso vocês necessitem, tá? Porque não vai ser bonito o que eu vou fazer com o Porto E mais feio que isso, talvez só que o Estado pode fazer contigo Então tá? Dito isso, deixa eu pegar e falar uma coisa com vocês aqui Vamos ao ponto de já retirar os palpitagens do Porto de Cara Primeiro ponto essencial, o que é discussão? A discussão é se o Visão Libertária pode ser sim chamado de centralizado e distribuído E se o Peter está correto em chamá-lo de centralizado e distribuído Por que que isso daí é uma coisa muito importante de ser colocado na mesa? Porque caso contrário, o Peter está enganando a galera, está mentindo pra galera E ele que se diz uma fonte de informação, sair mentindo pros outros é bem complicado O que acontece é que tem muita gente comentando Ah, o Foro é burro porque o Porto estava falando O Peter estava falando da descentralização da informação A informação que é descentralizada e distribuída Então se esses animais aí que estão comentando lá no vídeo do Porto Chegarem e serem assim Ah, e a informação que é descentralizada Mostra no meu último vídeo que eu mostrei que nem o Peter acha que a informação do canal dele é descentralizada Porque ele fala que a plataforma que é descentralizada e distribuída, entendeu? Então a galera já está muito louca, já está muito na droga A droga que eles estão usando é muito forte Está fazendo o pessoal relinchar, são doses cavalares Porque nem o Peter faz esse argumento A galera está querendo salvar o Peter de qualquer forma Então estão colocando qualquer coisa na boca do cara, tá? E eu não estou aqui pra colocar coisa na boca de ninguém Só na bunda do Porto, que vocês vão ver daqui a pouco Segunda coisa que é importante colocar aqui na mesa Não está sendo discutido Mas na verdade eu até vou discutir sobre isso Mas não está sendo discutido Que o canal Visão Libertária não seja de propriedade do Peter Na verdade eu diria até que nem é Porque é cedido pelo YouTube pra ele, tá? O problema que a gente tem é que o Porto mesmo já reclama É que o YouTube cede as coisas Só que ele não segue o próprio contrato pelo qual ele te cede o canal Tanto que o Porto fez esse tipo de argumento reclamando, chiando e bostejando Quando o Monarque pegou e teve as sanções aí com o YouTube Daí o Porto está lá dizendo que não, a empresa tem que seguir o contrato Opa, daí o contrato existe pro Porto Agora, quando vem o cara dizer que é descentralizado distribuído Quando de fato não é, daí o contrato não existe pro Porto Daí o Peter é um cara que consegue ter propriedade direto Sobre um canal no YouTube Tá? Incrível O Porto pega, altera todo o argumento Em vez de ele pegar e falar sobre o que é o fato Que é a discussão, no caso O que é a discussão? O Peter poderia dizer que é descentralizado distribuído Ele primeiro começa a falar Ai, pessoas aí desonestas Tipo o Porto que não fala do assunto Não sabe nem de onde que o assunto saiu Mas não tem problema ele não saber de onde saiu Só pelo fato de ele já estar falando Já volta pra mim O pessoal pesquisa no Google Ninguém é tão Porto assim pra não saber como fazer Já vão chegar a galera aqui Já vão saber o que é E segunda coisa Eu nunca disse que não seria propriedade dele Ou tipo de direito do Peter Ou até mesmo possível que o Peter mude as coisas O fato é que eu estou dizendo Se o Peter estivesse falando a verdade esse tempo todo Ele não seria capaz de tomar o visão libertária de volta pra ele Não seria capaz de proibir pessoas de escrever Ou revisar, ou coisa mais Ficar retirando e colocando revisores e tudo mais Não conseguiria ficar controlando o conteúdo que tá ali dentro Entende? Ah, daí o Porto vai lá no vídeo dele e falou Eu sou o Alexandre Porto, olha só Não é descentralizado distribuído, óbvio que não Obrigado, você provou meu ponto, Alexandre Porto Olha como eu sou desonesto Eu sou tão desonesto Que o Alexandre Porto teve que concordar comigo Eu estou errado por estar certo É assim que acontece, né, Clasinho? Então o que dá nessa questão toda? O Porto vai lá, faz os videozinhos dele Fala as besteirinhas dele E daí começa com a pior parte Que é essa aqui que eu quero, na verdade, discutir Que eu ia falar do visão libertária Mas tudo que o Porto falou Eu já tinha respondido num vídeo que ele fez Que eu fiz antes do dele, né Ele fez um vídeo depois e conseguiu errar tudo Que é quando ele fala sobre descentralização O Porto querendo defender a pele do Peter Defender o torresmo do Peter sobre descentralização O cara dá todas as definições que ele consegue imaginar Sobre descentralização E nenhuma delas consegue defender o Peter Vamos dar um exemplo Vamos mostrar o porquê Primeira forma que ele pega e diz É que descentralização Já que é anotado até Decentralização, na verdade, é um grande número de controladores Tá, essa daí não é a definição que o Peter usa Começa por aí Então quando o Peter fala de centralizar Distribuída, com certeza não é essa E mesmo que fosse esse caso Não seria descentralizado Seria ainda centralizado E outra Se fosse distribuído, né Como o Peter diz Não deveria ter um grande número de controladores Depois ele diz que, na verdade Decentralização é quando não tem controladores Então no caso também não é verdade Porque tem o Peter E tem mais uma galera Depois ele pega e usa uma definição No qual ele diz Que descentralizado é aquilo que segue a lei natural Daí é tipo Tá, peraí Então tu tá basicamente dizendo que É certo? Tu usa descentralizado como sinônimo de justo? É isso? É isso? É tipo O teu próprio português Meu próprio português é foda Ele inventou a própria língua agora Daí depois ele faz um outro vídeo Dizendo que Na verdade O que é definido Seria porque A gente tem que analisar Por ser uma rede centralizada Distribuída Tipo o Bitcoin Mas daí Quem pensa nisso é burro E tem que estar numa camisa de força Óbvio que não é Tá, então o Porto deu Cinco definições de descentralizado Nenhuma delas O Peter é descentralizado Nenhuma delas A não ser aquela que tudo é descentralizado Menos o Estado Então é tipo Ai meu Deus, pessoal Ai meu Deus Olha É tanta burrice Numa coisa só Quando o Porto faz o vídeo E posta no YouTube Eu acho que Acho que o QI médio dos libertários Cai pra temperatura ambiente De tão complicado que tá Porque eu não sei O cara deve ter sido burro Assim de nascença Ou fez cursinho O pior é que ele dá curso Então eu acho que é cursinho mesmo Se fizer o cursinho do Porto Fica burro Mas o ponto que ele começa a fazer É todas as definições Que ele consegue imaginar descentralizado Né Definição que é Com um pessoal mandando Sem pessoal mandando Onde daí É quando é propriedade de fato Quando não é propriedade de ninguém E ele vai fazendo Todo esse tipo de varze Salada argumentativa Salada semântica Depois ele faz um outro vídeo Dizendo que ele vai refutar As definições Né Ele fez dois vídeos E eu fiquei tipo Pelo amor de Deus Não dá pra fazer react Isso aqui é conversa de louco Não dá pra nem dar açúcar Pro café desse cara Né E o maluco chega na conclusão Que no final Eu tô errado Porque ele deu 40 definições De 40 definições De centralizado Nenhuma delas O Peter consegue entrar A não ser aquela Que é super abrangente Que daí nada mais É centralizado De centralizado Ele chega na conclusão também Que empresas são sempre descentralizadas Mesmo que digamos assim Uma padaria Quando se trata de prover o pão Ela é uma forma centralizada De prover o pão naquele local Né E pra ter digamos Uma forma distribuída Seria sei lá Ter entregas Por aí Com motoboys E coisas do gênero E pra fazer isso Ser completamente descentralizado Eu nem faço ideia Como seria possível Porque tu vai ter que Ter um grau de centralização Na produção Dos pães Mas o que acontece Cara O maluco não entende Nem de cacetinho Tá Vamos deixar isso daí na mesa O carioca não entende Nem de cacetinho Tem que pegar e chamar um gaúcho Pra explicar pra ele Como é que funciona Uma padaria Ou coisa do gênero Mas pessoal Vocês estão notando Como que é A discussão do Porto Como que é Ele simplesmente chega Fala um monte de coisa No final ele não fala Nada com nada Ataca o ponto que não é Ninguém tava dizendo Que não é propriedade Na verdade Se tu for levar a rigor É simplesmente uma concessão Dada pro YouTube No momento que tu pega E assina os termos de uso Do YouTube O cara faz essa várzea inteira Pra daí depois Ficar chamando os outros Desonestos Dizer que tá tudo errado Que ele sabe melhor E que a gente tá regredindo Na discussão O Porto que de tempo todo Não entendeu o que é discussão Não sabe o que é contrato Não entende os fundamentos E não viu que o problema É justamente que Um Ninguém está definindo direito O que é descentralizado Dois Qualquer definição da descentralizada Ou é extremamente ampla Que se torna ambígua Ou O visão libertária Não é descentralizado Né E três Simplesmente o pessoal Tá passando pano E daí O cara ainda Se não fosse suficiente Ser esquizofrênico Esse grau Faz o que? Ah não Porque quem tá criticando O Peter Deixa eu pensar uma coisa aqui Pra eu ganhar discussão E não ter problema Hum Deixa eu pensar aqui Com meus palpites Hum Já sei Quem está criticando o Peter É fã do Bolsonaro Do Bolsonaro Isso Ele vai lá E ainda fica jogando O Bolsonaro no meio Ai meu Deus Pessoal Meu Deus Como é que Como é que o pessoal Deixa a carioca assim Ficar fazendo vídeo Porque o Peter é carioca O Porto é carioca Tem mais um monte de carioca Fazendo resposta Um monte de puxa saco do Peter Que deve conhecer ele pessoalmente Fazendo resposta Dizendo que Eu sou muito burro Porque nunca foi descentralizado Então nossa Eu sou muito burro Vocês estão provando O meu ponto Seus animais Meu Deus do céu A gente tem que realmente Erguer um muro Na volta do Rio de Janeiro Encher com água Essa porra Porque meu Deus O pessoal não consegue Pegar e pensar O pessoal não consegue Ter argumentos O pessoal não consegue Pegar E simplesmente entender O que é uma crítica Eles acham que uma crítica É um ataque pessoal Né Eles acham que uma crítica Eu peguei e falei Cara, tá errado Daí eu tô dizendo assim Não, que o Porto Ele tem que ser destituído Tem que ser morto Tem que ser enforcado E não sei o que O cara acha que é isso No mínimo No mínimo pra ele Uma crítica É um ataque contra ele Se bem que o Porto Você acha o maior intelectual Da história recente da humanidade Na verdade Da história Completa da humanidade Desculpa Falei aqui um pecado pro Porto Né E daí então Se eu pegar e falar Que ele tá errado O Porto erra Até parece que Deus erra Né Não, Deus até erra Deus erra quando vai contra Porto Mas é incrível pessoal É incrível Eu não sei se vocês viram o vídeo Mas olha É assim ó Ele gravou dois vídeos Um pra responder No qual ele não Tipo Oh, estão sendo desonestos Sendo que ele mesmo Não sabe nem do que tá sendo argumentado Mas a gente tá sendo desonesto Tá Porque ele não sabe O que tá sendo argumentado E o segundo Daí ele resolveu definir descentralização Deu 40 definições diferentes Daí falou que tem tudo a ver Com evolução Neurônios Pessoas Mercado Se um macaco Vê uma banana Daí ativa Uma coisa de dopamina E nossa Decentralização Né E daí como é mais do que dois neurônios Logo deve ser descentralizado E não sei o que Nossa, meu Deus do céu Cara É conversa pra louco O cara simplesmente vai pegando analogia Opa, neurônios na cabeça Pessoas no mercado Logo Analogia Então minha teoria cobre Ah, daí pessoas no mercado Vários no mercado Pessoas não sei o que Produto Produto Tem várias infinidades de produtos Logo descentralizado E o cara vai nessa linha aí Uma atrás da outra E ele vai emendando merda Uma atrás da outra Faz uma coisa desse tamanho Né E é incrível É incrível É simplesmente incrível Outras definições que ele usou Que eu não citei Descentralizado É propriedade privada Ele depois disse Descentralização de comunicação É propriedade privada Né Ou algo além do controle do indivíduo É descentralizado Então o que acontece Descentralizado é propriedade privada Ou algo além do controle do indivíduo É descentralizado Então descentralizado Ou é algo que tava no controle do indivíduo Ou é direito de controle do indivíduo Que é propriedade privada Se for essa a definição que ele usa Ou é algo que o indivíduo Não tem como ter controle em cima O cara conseguiu definir De todas as formas Porque qualquer resposta Dada pro porto Deu porto e fala assim Fulano que é um desonesto E um burro Que não fez meu curso Faça meu curso Ele pegou E usou a definição errada De propriedade privada Porque eu fiz outra definição No meu vídeo E na minha definição Sabe? Ele fica nessa O cara fica babando Na frente da câmera E o pessoal fica assim Caralho O porto falou de neurônio Logo ele é inteligente Meu Deus do céu Pessoal Sério Se vocês forem ver o vídeo do porto É um porto babando Não entendendo o que é descentralização Não entendendo o que é visão libertária Não entendendo o que é discussão Aí o cara tá lá pra fazer o que? Daí ele Olha, pelo menos ele não fez uma coisa Que é irritante Quando ele faz os vídeos dele Que é o que? Porque eu tô aqui Eu falo as coisas E daí eu perco o inscrito Perco o inscrito Daí quando Kogos faz alguma coisa Ele ganha inscrito Mas eu Quando faz alguma coisa Perco o inscrito O cara Ai meu Deus Pessoal Meu Deus O cérebro do porto É descentralizado e distribuído É incrível Enquanto o neurônio Tá disparando aqui O outro tá lá na puta Que pariu Nem sabe onde é que ele tá E nem sabe que dia é hoje É incrível É incrível É sério O assunto é simples E o porto não consegue responder Na verdade quando ele responde Ele se refuta O assunto é É de fato descentralizado e distribuído Pro Peter poder dizer Que é de fato descentralizado e distribuído Não, não é descentralizado e distribuído O que o porto faz Dá 15 definições E depois admite que não é Meu Deus Pessoal Meu Deus Tá Porto tá me fazendo virar religioso Estou falando em Deus agora Olha aqui ó Como o porto é foda O porto é muito foda Tá Então assim ó Por essa live é isso Vamos ler aqui os comentários Porque tá merecido Cara Olha É sério Quem não acredita Que é tão ruim assim o vídeo Quem acha que eu tô exagerando Por favor Vá lá e veja o vídeo do porto Então é complicado É incrível Eu não sei E cara É sempre Assim ó Eu acho engraçado Mas é sempre os cariocas Que fazem isso Cara É sempre os cariocas Que fazem isso Eu não sei o porquê Tipo O Cogos é enfesado Essas coisas Mas o cara é paulista Então ele não faz isso Agora os dois ali Fazem Complicado Então assim ó Ah vocês acham Que eu tô pegando pesado Eu estou Nossa Você está pegando e apelando Você está batendo Deficiente mental O porto pega Vocês não podem ficar Batendo no porto Assim dessa forma Vão lá Vejam o vídeo do porto E digam Se não tem que colocar O cara na pai Na verdade não né É perigoso Colocar o cara na pai É capaz de piorar Para o pessoal que tá na pai É capaz do pessoal da pai Ficar pior Então não é de colocar Sei lá o porto Numa sala colchoada Numa camisa de força Sem de ser ativo De preferência Em formato supositório Colocando bem fundo As entre folhas do porto Pra ele não falar Umas besteiras dessas É incrível pessoal Sério assista um vídeo O cara consegue dar 80 definições e meia Daí no outro vídeo Ele vai refutar Metade dessas definições Que ele soltou Solta outras novas E começa a falar De cérebro Átomo Não sei o que Radiação O mercado Sabe Ai pessoal E porque o macaco Quando vê uma coisa Dispara a dopamina Daí a gente tem que treinar O cérebro Para gostar das coisas Meu Deus do céu Que papo de louco Cara Que papo de louco E daí depois vem O canal lá Do Suavemente comentando Zoa o porto Zoa com razão Porque o cara Não consegue nem falar direito Né Tipo Chega da pena do porto Porque tem alguém Zoando ele tão forte E daí o cara Pega e vai isso aí E ainda chama os outros Desonestos O cara não sabe nem O que é discussão pessoal E fica chamando os outros Desonestos É sério É sério Eu queria poder pegar leve Eu queria poder ser mais cordial Mas eu tenho que ser grosseiro O cara me obriga A ser grosseiro com ele Isso aqui que eu tô fazendo Tipo xingando Não é adiome Eu não tô falando Que o porto Esté rápido Que ele burra Que ele não fez nenhum argumento Esse que é o problema Ele não fez nenhum argumento Se for meio a rigor Ele pulou o argumento E tudo que ele falou Sobre descentralizado Corrobora o meu ponto É isso A galera que tá me criticando Até agora Só está corroborando o meu ponto E sabe qual que é pior? Tem gente que normalmente Não gosta de mim Beleza? Tem Tem gente O pessoal lá da Sal Não gosta de mim Tem uma galera que não gosta de mim E que simplesmente diz Não, realmente O foro tá certo E não tenho o que discutir com ele Então é assim ó Sabe? É tipo Tá aí Tá aí Tem gente que consegue Não gostar de mim Ser sensata, tá? É possível É possível não gostar do foro E concordar com o foro Então alguém avisa o porto Manda uma carta Manda um memorando pra ele Que é possível Que ninguém vai odiar ele Se ele concordar comigo Mas por que o porto Não vai concordar? Porque ele gosta de Daban Ele é da mesma veia Autoritária Carioca do Peter E ele vai ficar usando Essa desculpinha E vai ficar falando Todo tipo de besteira Mesmo ignorando o fato Que ninguém estava falando Que era propriedade privada Ou não Tá? Não foi essa discussão Meu Deus É complicado o negócio É sério Não dá, pessoal Não dá Manda o porto para trás Estudo No próximo passo pra evolução Cérebro descentralizado e distribuído É foda É foda É foda, pessoal Não, é sério Boa tarde, Foro Já conseguiu debater com o Papa e o Porto? Não, cara Deixa eu pegar aqui É... Por... Que... Tem um artigo Que o Porto... Que o Porto fez Deixa eu ver aqui Cara, é... Deixa eu achar aqui, ó Docs Deixa eu vir aqui rapidão Eu não vou mostrar isso aqui pra vocês Deixa eu ver se eu não tô mostrando, né Também não posso ser Não, não tô Tá Ahn Mas eu vou ir pro lado Planilha Documentos Compartilhados comigo Porque Tá aqui Vou mostrar esse documento aqui Pro clã Tá Por que que eu nunca tive um debate Com o Porto? Tá Tá aqui, ó Por que não deboto? Arquivo Deixa eu ver aqui Detalhes do documento Criado em essa data Né Quem criou Eu não vou voltar porque Pois é, pedir para editar Né Vamos ver aqui se tem Compartilhar com Deixa eu ver Não, tem que pedir pra quem Cadê o Porto aqui Mas é do Porto esse documento Posso dar certeza aqui pra vocês Eu só não vou voltar atrás Porque tem documento Que eu não quero que vocês leiam Tá Novo Tudo mais Deixa eu fechar isso aqui Mas aqui, ó Ele fez todo um textão Cinco páginas Foi até agora O melhor artigo que ele já fez Por que que ele não debate? Daí um dos problemas Que ele diz que não interage É que eu só fico Falando mentira Espalhando história de pescador E fanfic Nossa, eu vou ter que começar A contar história de pescador Aqui no canal, pessoal Né Daí o cara pega aqui Não, não sei o que Porque eu fiz nove pontos E pá, pá, pá E xingamentos Daí esse aqui Esse aqui é o ponto engraçado Porque ele até hoje Não notou Que eu simplesmente Trato o Porto Da mesma forma Que ele trata as pessoas Que ele responde Vocês podem ver Né Ó Mas você também xinga Os outros com postejo Esse é justamente O meu ponto Né Ele fala Bosteja Eu uso a mesma palavra Ele fica brabo Não, não O povo falou bosteja Propriedade intelectual Sobre o bostejo Só o Porto pode bostejar As outras pessoas Que estão bostejando Estão cometendo crimes Contra o Alexandre Porto Tá Ah, vocês querem o link aqui? Peraí Compartilhar Podem fazer a cópia, tá Copiar o link Pegar a pessoa com esse link Pode ver Ó aqui, ó Vou colocar aqui Postado, ó Porto fez esse documento aqui Mostrando como ele é inteligente E não vai pegar Fazer o negócio E sim, eu pesco Só que eu não fico contando a história de pescador aqui pra galera E também eu faço fanfica Eu descobri isso Então, Clasinho Eu quando respondi o Porto Tinha uma garotinha aqui no ônibus Tá Que ela bateu palma A garotinha tinha 3 anos E falou que era uma cena muito grande de machismo Um cara barbado do meu tamanho Né Batei em outro cara barbado Então daí todo mundo chorou Se abraçou E o policial notou que estava sendo racista E eu peguei E dessa vez desconstruí o meu preconceito Foi assim que aconteceu É toda verdade Não minto Né Então tá aí ó Por que que eu nunca debati com o Paupe Porto Porque o Paupe Porto sabe que vai ser massacrado se isso acontecer Tá Basicamente isso Ah, da onde que o Da onde que o Foro tirou essa mentira Porque o Porto escreveu que Um monte de motivos por qual ele não quer E porque ele estaria muito nervosinho E porque ele não ia conseguir aguentar Tá Porque eu faço zoeira Na verdade é porque eu devo falar muito rápido pra ele Ele não consegue entender o que tá acontecendo Ele tem que ver meu vídeo em 025 Que daí ele consegue entender o que eu tô falando Tá Não dá cara Não, não dá Eu não sou inscrito Deixa eu ver se eu sou inscrito no Porto Eu não devo ser Não, não sou Né Não sou inscrito no Ancapsur O único canal que eu sou inscrito é o Kogos, tá É sério O Kogos Mesmo putaço com ele falando coisa lá Fazendo bolsonilista essas coisas Pelo menos o Kogos tem conteúdo interessante Você tem que saber filtrar O problema é que a maioria dos filtros da galera É inteiramente arbitrário Porque daí quem é católico concorda com o Kogos falando do catolicismo Não sei o que Mas tem coisas do Kogos que são interessantes Tá É ó Aqui ó Paulista Paulo Kogos Beleza Tem uns irmão Kioca lá também Mas que deram uma pisada no Rio de Janeiro algum dia Até visitado o Rio de Janeiro E por isso que assinaram o Coicele Sim, eu voltei a fazer vídeo pra morrer com aneurisma Pior que é bem isso mesmo É complicado, pessoal É complicado O pessoal ver vídeo do Porto É dez vezes pior que fumar maconha, cara Eu acho que o Monarco O Monarco nem conseguiria falar se ele visse cinco vídeos do Porto seguido Ele não ia conseguir nem se mexer É incrível Irrita, irrita isso aqui Porque assim ó O saco que me irrita do vídeo não é ter que fazer o vídeo-resposta O vídeo-resposta não irrita Gravar o vídeo não me irrita O que me irrita é ter que gravar um vídeo-resposta sobre um assunto que eu não falei Eu em momento nenhum disse que o Peter é proprietário Que os membros do... Ah, outra coisa Meu Deus, eu tinha esquecido de tão burro que era Meu cérebro bloqueou pra não bugar Ele pegou e do nada tirou do cu Do cu Que a gente está Que as pessoas que estão criticando o Peter estão acusando ele De estar rompendo um contrato social De não estar dando partes da sociedade Pro pessoal que está ajudando ele Meu Deus do céu, de onde que ele tirou isso, pessoal? De onde... Olha, a esquizofrenia do Porto Alguém dá remédio pra ele Alguém dá uma bateria de lítio pra ele lamber Porque os remédios abaixo de lítio não funcionam Ele precisa de uma bateria de lítio mesmo pra ele ficar lambendo Porque é incrível, cara, é incrível É só o tamanho de choque pra um cara desses Ah, não, não vou ver O pessoal pegando e falando aqui Pedindo pra eu ver o narrador do coisa Outro carioca falando besteira Não, 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 não Insalubridade total, cara Insalubridade total fazer uma coisa dessa Nossa Nossa Não, tem coisa assim que o corpo humano não é feito Pra ficar suportando, cara Isso que tá carioca falando besteira Meu Deus do céu E ainda mais puxar saco do Peter Não, 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 não O cara não tem nada interessante de falar Não sei que coloque um roteiro na frente dele, cara Puta que pariu Não, é sério Não vale a pena Até cito aqui o vídeo Mas não Já A pessoa me mandou já até no grupo do Telegram Esse vídeo Sério Eu não vou atacar Eu não vou falar do caráter do Foro Ele me chamou de mentiroso Tretê Daí saiu descascando o meu caráter Beleza O cara já é contraditório Até no que ele se propõe a fazer, cara É por isso que eu digo Eu não consigo prometer nada aqui no canal Eu não consigo prometer que eu vou ter paciência Porque paciência é uma coisa que me falta Tá Não é cariocafobia, tá Quando tu não tem Quando tu não tem preconceito contra o carioca É que tu não conhece nenhum carioca É isso que eu falo Ai, meu Deus Vamos ver aqui o vídeo do Porto Clasinho, por favor Lembre-se Isso aqui é uma relação insalubre, tá Boa noite, senhoras e senhores Eu achava que a exposição constante A radioatividade na internet Tinha desenvolvido em nenhuma resistência Contra o câncer cerebral Mas eu estava enganado Assisti dois minutos do vídeo do Paulo Cogos Sobre lá que a dor E peguei câncer cerebral terminal Então eu lembrando que eu tenho pouco tempo de vida Tenho apenas mais algumas horas Finalmente uma notícia boa Se alguém quiser, mande mensagens E copie em todos os meus textos Todos os meus livros que eu não publiquei ainda Sim, eu já peguei Eu já sabia do câncer na cabeça Ele tá falando bosta há muito tempo Eu coloquei lá o texto Porque ele não debate comigo Tá lá no meu Telegram Tá no canal oficial Vocês já viram aquela bíblia assim Uma pérola, uma pérola Tudo que ele pegou e me acusa ele faz Câncer terminal mesmo Isso, em dois minutos do vídeo do Cogos Eu já peguei câncer terminal Eu já fiz alguns vídeos aqui recentemente Expondo o baixíssimo nível que chegou A argumentação do Paulo Cogos E expondo que ele é um ex-libertário O discurso do Paulo Cogos atualmente Não é mais um discurso compatível Com o libertarianismo, tá Então ele não chega nem mais perto Tá, isso daí é uma coisa que eu concordo, tá Só pra deixar claro Eu vejo que o Cogos não é um libertário Eu deixo isso bem claro até Mas, visto que se o Cogos Simplesmente deixasse de se dizer libertário Eu ainda vejo que o Cogos Tem coisas interessantes a se colocar Por que tu não vê que o Cogos é libertário? Primeiro, tá Ele já fez vídeos defendendo imposto Segundo, ele já fez vídeos defendendo Agredir blasfemadores Terceiro, ele já fez vídeos Defendendo outros tipos de agressão Tem vários vídeos sobre isso no meu canal Tá bom? Mas, mas Se o Cogos simplesmente hoje Parasse de se dizer libertário Eu vejo que ainda teria muita coisa produtiva De se colocar no canal dele De se analisar e tudo mais Tanto que eu faço os joint operations com o Cogos Não porque eu vejo ele como um libertário Sim que eu vejo ele como uma certa pessoa Que tem um compromisso Uma pessoa que tem um certo compromisso Na verdade, com a verdade Então é por isso que eu pego e tenho isso daí Por isso que eu faço esse conteúdo com o Cogos Porque apesar de ter uma certa discordância Há sim uma certa concordância E eu acho que isso é importante ser Sempre ressaltado Vamos seguir aqui Na verdade, isso aí eu já discordo Porque o Cogos é muito pior É, o colocar no nome tipo visão libertária Ou o Porto simplesmente dizer que ele é E sair falando todo tipo de besteira Claramente declarar não te faz libertário Não é mesmo, não é compatível Ele poderia até não ter esse foco Mas ele está focado em outras questões Mas não, é incompatível Então ele falou o seguinte Primeiro ele falou que O Libra Lloyd de esquerda Progressista Rafael Lima Deu um retweet corroborando o Thiago Mitro O Thiago Mitro Prova um projeto de lei Prova que a mulher possa fazer A dor sem consentimento do marido Ou seja, o que é esse projeto de lei? Ele diz que a mulher pode fazer Alguma coisa com o corpo dela Sem consentimento do marido Ai meu Deus O Porto não entendeu a parte Que tu tem um contrato Ele pode fazer alguma coisa com o seu corpo Sem consentimento do outro indivíduo E isso deixou o Paulo Cogos furioso Mas como? Uma pessoa pode fazer o que ela quer Com o seu próprio corpo Sem consentimento de outra Ai, vamos fazer o exemplo Porque ele falou essa besteira aqui Da mesma forma Quando tentou me responder Mas não respondendo Ele só me chamou de desonesto Quando foi a questão lá do Do Visão Libertária, né E as besteiras que falaram Ah, falando isso O pessoal lá do Visão Libertária Fez um vídeo no Diário da Quarentena Basicamente dizendo que Decentralizado o home office Foi o grande argumento E daí começaram a acusar de fake news Então, pra vocês verem O pessoal se perdeu completamente, né Mas seguindo aqui o ponto O Porto já cometeu o mesmo erro Ele simplesmente acha Que tu, por ser o proprietário De alguma coisa Tu tem direitos, digamos assim Absolutos sobre essas coisas Até mesmo aqueles que tu dispõe Como assim for? O que ele está dizendo Quer dizer que a gente não tem Direito absoluto sobre a propriedade? Não O que eu estou querendo dizer é o seguinte Só porque teu proprietário Não faz com que tu tenha o direito De quebrar um contrato Se eu tenho uma casa E eu alugo a casa pra ti Eu não posso ficar entrando na casa Se o contrato fala que eu não posso Eu não posso também pegar E te despejar por qualquer coisinha Entendeu? Esse que é o problema Que o Alexandre Porto não entende E o casamento é um contrato Que sim, ele dispõe sobre o seu corpo Ele fala como você não irá utilizar o seu corpo Por exemplo A Dutério Eu já fiz um vídeo sobre isso Mas será que o Porto sabe O que é contrato? Sabe o que é casamento? Não Ele não sabe nem o que é libertarianismo Ele não sabe nem o que é ética Ele não sabe nem o que é ele Tá? Como isso é possível? Ele não sabe nem que existência existe Olha só Não deveria não A mulher deveria ser proibida Pelo Estado Isso foi o próprio Paulo Coelho que falou Não fui eu que interpretei Ele falou isso Ela deve ser proibida Mesmo que seja pelo Estado Ele disse que o ideal é uma sociedade Agora é assim Ele solta essas pequenas frases Só dizer que ele é um cara Eu defendo toda essa ditadura aí Mas o ideal é que fosse um cara Então se tu tem, por exemplo, criminosos aí na rua A gente fala o seguinte O ideal numa cidade libertária É que uma polícia privada fosse resolver esse problema Mas, considerando o fato Que a gente tem o Estado aí E tem policiais aí na volta Se o policial tá prendendo estuprador Isso é bom Qual que é o problema da frase? Qual que é o problema da frase? Agora, o Porto acha que Não, polícia do Estado Se eu chamar a polícia Porque tem um cara invadido a minha casa Eu virei, sei lá Eu virei comunista Então o que acontece? O cara entra com essa percepção na cabeça E simplesmente acha que é isso daí Então quer dizer que não existe, digamos Alguma função alinhada Tanto até se o Estado pega E resolve algum problema contratual Que tu fala lá no contrato O Porto, se falar Se não definir a palavra propriedade Num vídeo dele Ele tem que me pagar 10 mil reais Aí o Porto vai lá Não define a palavra propriedade Ele tem que me pagar 10 mil reais Se o Estado for lá executar esse contrato Quer dizer que foi antiético? Não É simplesmente O que deveria acontecer acontecendo Por meios que No final tu tem sim uma contaminação Mas o resultado E toda a linha que tá sendo feita Disso daí Não é contaminada Então como assim? Simplesmente tu pode ter Por exemplo Um policial que é corrupto E esse policial pode fazer Uma coisa boa E aí? Qual que é o ponto? Não tem ponto Ele simplesmente diz Oh, oh, porque Oh, autopropriedade Que ele não reconhece Lembrando que ele fez o argumento O argumento do bar argumentativo Que eu até chamaria de ginástica mental Mas o Porto é uma pessoa Que já teve morte cerebral Há muito tempo Então eu não diria Que é uma ginástica mental Por conta desse fator Ele vai e solta Esse tipo de argumento aí Que não tem fundamento Não tem perna e cabeça Então tá Porto, se der algum problema Tu vai chamar o Batman Se tu vai pegar e Por exemplo Contratar a luz pra tua casa Pra tu poder Bostejar nesses teus vídeos aí Opa, peraí Não seria estatal A concessionária Que tu tá utilizando? Tu tem água em casa, Porto? Não é estatal A concessionária Que tá utilizando? A gente não pode então dizer Que, olha Numa capstão Água, luz, internet Telefone, essas coisas Vão ser providas De forma privada Mas se hoje em dia O estado já tem Uma estatal de luz Por exemplo Não é problema Tu usar uma estatal de luz Onde é que tá o erro Nessa frase? Onde é que tá o erro? O Porto, ele não consegue pensar Ele quer fazer picuinha Isso daí que é a picuinha Isso que é a birrinha É o cara fazer o quê? Oh, Paulo Cogos falou tal coisa Então tá errado Porque o cara falou tal coisa Pô, pelo amor de Deus Não é só porque o Cogos Não é libertário E fala alguma coisa Que essa coisa Está automaticamente errada Se ele for lá e falar 2 mais 2 é igual a 4 Tu acha que eu vou dizer Que tá errado? Não E boa parte do tempo Quando o Cogos Tá falando uma coisa certa Eu simplesmente fico assim Ah, beleza Falou uma coisa certa Olha que legal Olha que interessante Ele falou que 2 mais 2 é igual a 4 Não preciso fazer um vídeo Resposta falando Verdade 2 mais 2 é igual a 4 O Cogos estava certo Não preciso Esse vídeo Por que eu tô fazendo? Por que eu comecei o vídeo Com uma resposta ao Cogos E agora virou um react ao Porto? Simplesmente porque o pessoal Me pediu Oh, fala sobre esse negócio Da laqueadura Oh, tu não vai ficar quieto Sobre esse negócio de laqueadura Que o Cogos falou Daí eu Que negócio de laqueadura? Eu não sabia que vídeo era Porque o Cogos colocou o nome De uma pessoa na frente do título E eu só vi o título assim Não me chamou atenção Daí quando eu vi Que o vídeo era sobre laqueadura Opa, esse assunto é interessante Eu fui lá, vi o vídeo E fiz a resposta pra vocês Mas sim, fácil O SEMCAP Sim, Stalin pode SEMCAP O Hitler pode SEMCAP O Arthur Duval pode SEMCAP O Renan Santos pode SEMCAP É só dizer Ah, mas eu defendo tudo isso aí Ditadura, campo de concentração Isso tudo aí Nossa, não é nenhum espantalho, né? Nenhum espantalho O ideal é SEMCAP Vem uma nova frase aí Pra quem quer virar um CAP É só falar O ideal é SEMCAP Então ele disse que Essa lei seria cornismo cultural Porque a mulher poderia Trair o marido da vontade Sem engravidar, cara Ou seja, se uma mulher Pode fazer A cirurgia que ela fizer No seu próprio corpo Isso significa que ela pode Trair o marido da vontade E as mulheres vão começar A trair os maridos da vontade Tipo, essa indução do Cogos Eu tinha esquecido desse ponto Essa indução do Cogos É meio foda Mas eu entendo o que ele quis dizer Simplesmente a mulher pega Utiliza isso daí No final dá um jeito De ficar traindo o marido E tipo, ah Como que o cara vai saber? Não vai nem ter a prova Que o filho não é dele Pra começar, né? Foi exatamente isso que ele falou Não, o ponto é simplesmente assim O Cogos tava falando Ó, isso aqui pega E ajuda a pessoa a engravidar Então diminui o risco da traição Então a traição não tá sendo Mais incentivada Porque tu não precisa pedir Permissão pro teu marido E tudo mais Eu não faria esse argumento Mas eu entendo Onde que ele saiu do Cogos E o cara simplesmente agora Pegou e tá falando Que foi o diabo que colocou O Cogos não falou desse ponto Tá? Olha a burrice do negócio Voar com suas asinhas E entrar na mente das pessoas Fazendo-as se tornar infiéis E elas são estupradas Pelas sucubos Pela Lilith A rainha das sucubos Sim, é isso que acontece Literalmente O assinar um pedaço de papel Que faz o Estado Interferir menos na vida das pessoas Porque o casamento é Escrito pelo Estado O contrato que você faz Casamento hoje É escrito pelo Estado Você é proibido Ai meu Deus Agora porque tu pode pegar Se casar no civil Quer dizer que não existe Casamento não capstão O Porto chega Numa conclusão incrível Fazer o seu próprio Contrato voluntário De casamento Tua propriedade privada Ou uma troca voluntária Então você faz uma troca involuntária É parcialmente involuntária Porque o Estado obriga você A aceitar o contrato dele E essa lei faz com que Esse contrato tenha menos Interferência na vida do pessoal Tá, se o Estado chegasse E fizesse uma Vamos supor que ele Passa uma lei, tá? Vamos colocar que ele Passa uma lei a seguinte Uma vez que tu pega E aluga a casa Pro teu inquilino E tu coloca no contrato Que tu não vai pegar E entrar na casa do nada Tu tem que pedir a permissão Pro teu inquilino Pra entrar na casa dele Se tu fizer isso Tu, sei lá Tu vai ser punido Conforme contrato Conforme multa e tudo mais Então agora o Porto vai dizer que não Na verdade isso não tem que acontecer Não tem que acontecer Na verdade se eu quisesse Entrar pelado dentro da casa Que eu aluguei pra alguém Eu deveria ter esse direito Porque eu sou o proprietário do negócio Tanto que eu também sou o proprietário Do meu corpo E das minhas roupas Então eu posso escolher Se eu entro pelado ou não É tipo, cara Ele não entende o que é contrato Ele não entende Ele não entende É sério O Porto é incapaz De entender uma relação contratual O casamento é uma relação contratual Cara, eu achava que o Kogos Ia errar isso Sério Eu quando comecei a ver o vídeo Eu fiquei assim Tipo, puta Pelo amor de Deus O Kogos vai pegar e colocar a religião primeiro Vai falar todo tipo de absurdo E meu Deus do céu Eu vou ter que fazer um vídeo de resposta Aí o Kogos foi tipo Cara, ele foi dez vezes mais sensado Do que eu esperava que ele fosse Desculpa Kogos Eu achei que ele ia falar Todo tipo de absurdo Mas eu Cara Meu Deus Meu Deus Eu fiquei dando até religioso agora Eu vejo o vídeo do Porto Eu começo a pedir Por Deus por piedade O fato dela poder Fazer uma cirurgia Porque ela quis O corpo dela Não, ele falou de quebra de contrato E sagrado matrimônio Ele usou os dois separados Essa que é a parte Eu fiquei até surpreso O conceito que o Paulo Kogos Tem do que é quebra de contrato Vamos ver se esse conceito É o libertarianismo Vamos ver se esse conceito Que Mises Não, até Mises Que não é nem libertário Tem do que é uma quebra de contrato Que Rothbard tem do que é uma quebra de contrato Ou melhor, que a lógica Tem do que é uma quebra de contrato O que o Kinsella utiliza, né Ou até que a gente pode utilizar Dentro do Ropa, né Que ele provavelmente não vai fazer Porque ele não concorda Ele fala É uma quebra de contrato Não, ele colocou Sério, pessoal Vamos ver o vídeo Vamos ver o vídeo O Kogos não fala Que é por violar o sagrado matrimônio O pior que ele fala Que é uma quebra de contrato E viola o sagrado matrimônio Que ele diz Então é tipo É antiético Além de antiético É pecado O Kogos faz esse argumento Eu discordo Eu discordo a parte do pecado Mas eu concordo que sim É uma violação de contrato Tá O problema do Kogos É o pulo do E pra mim Não que ele tá dizendo Que é um por conta do outro É tipo Cara, o maluco Pega e faz um Com rock Ergo propter rock Com isso É antiético E Outra coisa E Pecado Aí a cabeça limitada do Porto Que não é nem ginástica mental O Porto não tem O cérebro dele já tá morto Há muito tempo Então não pode ser uma ginástica mental A cabeça dele pensa o seguinte Ah Com isso Logo Por isso Entendeu Então é antiético Com pecado Então Na cabeça do Porto Ele faz um espantalho Entendendo antiético Por que pecado Ai meu Deus do céu Cara Não acredito O nome da falácia é Cum rock Ergo propter rock Tá Com isso Logo por causa disso Só porque o estado Limita a forma que tu pode Dispor do teu corpo Não quer dizer que isso é certo Eu não posso vender hoje Meu rim Quer dizer que então Agora se eu fizer um contrato Com alguém Vendendo um dos meus rins Esse contrato é antiético É inválido Não existe Olha o exemplo Que o Porto dá Que burrice Aí quando um homem e uma mulher Querem morar juntos Esse não contrato De como eles vão viver juntos Quem é que diz O que vai ter nesse contrato São eles dois Não É o Paulo Cogos E a direita do Paulo Cogos Ele teve um momento no vídeo Ele falou Eu Paulo Cogos Como Parece um blusão rico com dente Eu blusão comi uma lagarta Eu blusão comi cocô Eu Paulo Cogos Como filósofo da moral Determino como critério Determinaria Porque ele adora falar Ah se eu fosse ditador Eu não sei Mas o Paulo Cogos não Ele adora fazer exercício Ah se eu fosse ditador Eu ia fazer isso Isso Não Porto ainda não definiu O que é propriedade Ele ia continuar sendo ditador Para sempre Então ele fala Eu como filósofo da moral Daria como critério A proibição da mutilação genital Para a conjuíde Sem consentimento do outro conjuíde Tá bom Por quê? Tá Então o Cogos agora Está passando de Antiético Dentro da minha religião É pecado E se fosse perguntar Para mim Ou se eu tivesse Alguma coisa para falar Não deixaria fazer isso O Porto agora Vai pegar e dizer Que o Cogos Está falando que é antiético Porque ele acha Porque ele funciona Nessa forma de Morte mental completa É um sujeito Que a lógica Não existe mais para ele Que ele vai dizer Ó Como o Cogos falou Isso aqui não só é antiético É também um pecado E Eu proibiria isso Moralmente Vamos colocar assim Ele vai dizer que Logo O Cogos está dizendo Que é antiético Porque ele acha Que tem que ser proibido moralmente Vamos ver? Vocês querem apostar? Eu não vi esse vídeo É sério Eu não vi esse vídeo Querem apostar? Porque ele como filósofo da moral Inventou isso Não porque existe um contrato Que eles assinaram voluntariamente Porque a ética libertária Já permite que você assine Qualquer contrato que você queira Se o homem ou mulher falarem Vamos assinar um contrato A gente vai precisar E se tu tiver um contrato No qual ele dispõe Sobre uma finalidade E sim, contratos dispõe Sobre finalidades Por isso que até tu pode Ah, o Cogos falou sobre isso Na live Agora que eu lembrei Tem um fundamento Pelo qual a ética utiliza Que é deontológico Que é o princípio do dever Já contratos Eles utilizam fundamentos teleológicos Por quê? Porque eles vão Para uma finalidade específica Tu tem que sempre analisar eles Por finalidades também Tu não simplesmente assina um contrato Porque Ah, porque é o princípio do negócio Não, se é um princípio do negócio Já está na ética O contrato é porque tem uma finalidade Tu quer comprar um carro Quer vender um bolo Quer ganhar dinheiro Fazer alguma coisa assim Tu sempre tem a finalidade Se a finalidade do contrato É formar uma família Qualquer coisa que vai contra Formar uma família E que não esteja No contrato especificado previamente Uma vez tentada Teria que sim Ser aberto para outra parte Até a possibilidade de veto Então vamos supor assim Vamos supor que não existisse Hoje não existe Vasectomia, esterectomia Não existe forma de esterilização Não existe Vamos imaginar isso E eu faço um contrato De casamento No qual eu digo Que o propósito é Crescer e multiplicar Eu posso até citar A bíblia Vamos colocar isso aí Aí a gente assina Esse contrato hoje Amanhã inventam Todas as formas de esterilização Daí o pessoal diz Não está no contrato Nunca falaram Nunca falaram a palavra Vasectomia Lacadura Histerectomia Então logo é válido Pode? Não Só porque não está Em um hall taxativo Pela finalidade Tu tem como demonstrar Em um hall exemplificativo Tipo opa A gente quer ter filhos Então tu pegar e atuar De forma que tu não vai ter filhos É sim uma violação do contrato Tu por exemplo Mentir para outra pessoa Dizendo que tu é Uma mulher biológica Ou um homem biológico Sim Iria contra isso Seria uma fraude Não é um crime Ser trans Um crime Não ser trans Ou coisa do gênero O problema É que tu está entrando Em um contrato E dizendo que tu é uma outra coisa Ou fazendo uma coisa Você vai contra isso É incrível né Como é que o Porto Não sabe disso Na verdade o Porto Também não sabe disso Pro visão libertária Que se diz De centralizar e distribuído Quando não é Né Esse que é o ponto Vocês estão vendo É o mesmo problema A mesma burrice Nesse ponto É a mesma burrice Que fez esse ponto São as duas burrices iguais A burrice do Porto De centralizar e distribuída Está em todos os pontos Está em todos os cantos Está em todos os lugares At the same time Ah sim Tu tem todo o investimento Né Que é colocado em cima De um contradeiro Daí agora Simplesmente a pessoa Pode dar na telha Tá Ah vou dar na telha Que não Agora trair pode Porque sim Porque sim Não 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 A gente assinou Mas eu mudei de ideia Não Então tchau Sabe O liberal conservador Pra ele O divórcio é algo ecumênico Pra quem não conhece a referência Está aí Porto Conservador O divórcio é simplesmente Uma lástima Porque tu tem Uma quebra de uma relação Contratual Que ela iniciou Né Sendo feita pra Perdurar E no final teve divórcio Quer dizer que eu acho Que o divórcio tem que ser proibido Antiético e tudo mais Não Só que tu simplesmente Tem admitidamente Uma quebra de uma relação Ou Essa relação Ela infelizmente não deu certo Ou ela era disfuncional Do início Tá Esse que é o ponto De maneira geral Quer dizer que a gente Eu sou anti-divórcio Não Só tô dizendo O mero fato Que tu tá tendo um divórcio Que teve algum problema Tá E agora o cara Simples vem dizer Ah não Divórcio é tipo assim É tipo uma aspirina Toma É um paliativo Sabe É um paliativo Ah tu toma que o divórcio É tratamento precoce Sabe Caso Se para sempre Até que a morte Você pare É claro que ele leva Isso ao pé da letra Agora eu não sei Se ele leva ao pé da letra No sentido de você não poder Desfazer outra grada do matrimônio Como uma quebra de contrato Então se você quiser Se você é a quebra de contrato Provavelmente O Cogos deu a entender isso Que se duas pessoas são casadas E uma quer se você é a quebra de contrato Então ela não pode É o que o Cogos ele vê É que tu não pode Se divorciar no sentido Se descasar Vamos chamar dessa forma Na igreja Ele não vê dessa forma Se tu for fazer qualquer casamento É um casamento civil Coisa do gênero Mas ele não é contra a pessoa Pegar e se separar Do cônjuge Eu sei que ele não é contra Ele já falou sobre isso O Cogos tem diversos vídeos Falando sobre divórcio Separação dessas coisas E a posição dele É até consistente quanto isso Tipo Tem os erros Que é introduzido Sobre a igreja Mas tu filtrai Tu tira a igreja da equação Tu vê uma posição consistente Tu vê o esqueleto Da posição consistente Tem que ser punida Começou um crime Então, sim Paulo Cogos, por favor Faça um vídeo sobre divórcio Deixando bem claro O que você acha do divórcio Pelo ponto de vista jurídico Ele já fez Do ponto de vista da ética É jurídica Todos nós libertários Somos curiosos Quer dizer, todos não A maioria ainda está nem ligando pra isso Convido o Cogos a fazer Um joint operation Falando sobre casamento E a gente só considera A questão de início jurídica Se quiser eu até posso chamar o Mário Posso chamar a gente assim Posso chamar advogados e tudo mais E depois a gente fala Sobre a questão de religião Que daí eu posso até Explorar melhor A minha posição quanto religião Porque apesar de eu não ser religioso Eu não sou antirreligioso Eu não sou contra, por exemplo Casamentos religiosos Eu só não acho que eles são Digamos assim A norma para todos os casamentos É tipo, ó Se não for especificado Obviamente é um casamento católico Não, na verdade Se não for especificado Obviamente é um casamento Vamos chamar assim de secular Desprovide religião Vamos colocar essa foto Eu que gostaria de saber O que o Alexandre Porto Acha da definição de propriedade privada Eu queria que ele fizesse um vídeo Um vídeo de resposta Definindo propriedade privada Eu e a Yasmin Gostaríamos de saber Eu vou dizer que ela quer saber Mas na verdade ela não quer Mas eu queria ver um vídeo de resposta Do Porto definindo propriedade privada Tipo aquele vídeo horrível Que ele fez definindo descentralização Que ele definiu que é tudo e nada Ao mesmo tempo, basicamente Mas o Porto também não segue A ética libertária E bosteja sobre escolas técnicas de economia Então nem o Porto é libertária Na definição dele Que estranho, né? É só vocês verem O bar argumentativo É só vocês verem Ele dizendo que superou A praxeologia de novo De novo Chegou a segunda vez Que ele supera a praxeologia Nesses últimos três anos Ele superou três vezes E ele também Diz que dá pra prever A ação humana Mas o que acontece na libertária É tipo Como é bom ter o Porto Olha, ele como fiscal é ótimo Na partixologia Nem na escolas críticas Nem na escolas libertária Enfim Isso pode ser qualquer coisa Isso é com o seu pensamento Com o Stalinismo Com o Hitler Com o Nazismo Com o Fascismo Com o Democracia Democracia direta Democracia representativa Monarquia É com o libertarianismo Esse seu pensamento Ele pode existir Em qualquer um desses agentes Mas não no libertarianismo No libertarianismo A gente faz o contrato O que quiser Eles podem fazer esse contrato aí Ah, duas pessoas Quais vão se casar E daí quando tu tem Um contrato desse gênero Tu tem a questão Que se a pessoa pegar E tentar fazer uma Laqueadura Uma vai-se-que-to-me Essas coisas Sem o consentimento Da outra parte Não seria válido Agora que o Estado Tá dizendo que Pode sim Porque eu disse que sim Então o Estado Se torna, digamos assim O Como que é O negócio Adlitem Que é tipo Parafins do processo Ele se torna O marito Ou o que sou Adlitem Esposa Adlitem No caso O Estado aí pode Daí ele tá liberado Porque o Porto Não entendeu Que há sim Uma violação do contrato Puta que me pariu O contrato Que eles inventaram Na hora E assinar Eles podem fazer isso também Eles podem fazer um contrato Na blockchain De dois ateus Eles podem fazer um contrato Disse com Satanás Isso só não existe Você pode fazer um pacto Com Satanás Desde que esse pacto Delineie regras Que os dois vão seguir Que são determinadas Voluntariamente Por uma troca voluntária Que é um contrato De dois proprietários De propriedades privadas Incluindo os próprios corpos Porto não sai Que é casamento, cara Isso pode incluir Que eles precisam Um consentimento Ele acha que casamento É tipo as duas pessoas Se juntarem Ter um gato no mínimo Pera O outro Para fazer uma cirurgia Ou não E nesse caso O satanismo Vai dizer que tem que Queimar vivo Provavelmente Ele vai achar que é belo Queimar vivo Porque senão Meu Deus do céu O cara tá fazendo O mesmo espantalho Que ele fez Da vez que ele falou Da porra da bula Que eu tive que pegar A porra do dicionário E ler a porra da bula Pra saber que o porto Simplesmente não leu A merda da bula E saiu falando bosta Caralho, cara Caralho, sério Sim, foi exatamente Isso que foi dito Ah, sim, sim Porque o Cogos Ele define as coisas Exatamente como o Porto Define descentralização Como que é descentralização, Porto? É quando muitos controlam Ninguém controla Quando a propriedade é alguém Quando os meios de comunicação Estão descentralizados É propriedade Quando ninguém tem o controle Quais são as outras Que ele tinha dito? Ele falou várias Várias e várias e várias Uma pior que a outra Uma mais emburrecedora Que a outra O problema não é nem Ele tá definindo dessas formas Ele tá querendo descrever O visão libertária Usando essas palavras E nenhuma delas acerta Que o visão libertária Seria descentralizado Segundo tudo Que eles estão colocando Ou é simplesmente Tipo, algo super ambíguo Que não vai descrever Porra nenhuma Ou algo que faz O visão libertária Não ser descentralizado Distribuído, tá? Olha a inteligência do Porto Então, é tipo A ausência dela, né? Autoritário, democrata, ditatorial Não, tu tem Ninguém te arrasta Pro casamento Ninguém te arrasta Pro casamento, tá bom? O problema é que tu tem sim Regras religiosas Tu tem sim Regras de convivência Tem um monte de coisa E tu tem até Regras implícitas sobre isso Deixa eu coçar o rosto aqui Que tá no problema E essas regras Têm que ser observadas O que o Estado Tá simplesmente dizendo É que tipo Foda-se Foda-se Se o seu casamento Observa Que a outra parte Teu direito Foda-se Você não precisa ter isso Ah, e se Desde o início A gente fez um casamento Com letras bem grandes Garrafais Fonte Roboto 14 Tá? Que a outra parte Não vai ser Metendo a decisão De esterilização Da outra parte Então daí não precisava Da regra do Estado A regra do Estado Isso é problemática Porque ela altera Casamentos Que tiveram Essa regra valendo Entendeu? Se tu já ia pegar E deixar A tua namorada Sei lá Pegar isso aí Com todos os caras Que tu quiserem Que ela pode pegar E utilizar De todas as formas cirúrgicas Pra pegar e prevenir A concepção e tudo mais Então tu não tem que Se preocupar com essa regra O problema é que a pessoa Que tem disposições Contra isso Tá sendo atacada E o Porto ignora isso Mas ele acha que No mínimo casamento Todos os contratos São iguais Existe um contrato De casamento Um só Tá? E se você está Indo contra isso E tudo mais Esse que parece Que é o ponto dele E outra Se tu está pegando E criticando O casamento religioso Que o Cogos está defendendo Eu tenho uma péssima notícia Pra ti, Cogos As regras do casamento religioso Elas são bem gessadinhas Então o Estado Fazer isso aí Sim, é uma violação Desse contrato Se a pessoa quer se casar De forma religiosa Você é um irresponsável Não só um irresponsável Mas um estulto Um burro Que fica defendendo a agressão Pra birra Pra birra Isso quando não fica Defendendo os outros Os caras agindo De forma fraudulenta Tá? Por birra Porque Ai, eu não gosto É um burro Eu deveria ter vergonha De gravar um vídeo desse Sério, vergonha De gravar um vídeo desse O cara pega e ignora tudo Ignora tudo Tá, então é um vídeo Bem curto E bem Bem raso Até em certo grau Mas o que eu quero pegar E deixar pra vocês claro É como que uma pessoa Que é a favor de sanções Consegue pegar E defender isso daí A trinta que eu estava Querendo pegar E conversar com vocês É o seguinte Tem muita gente Defendendo hoje em dia Sanções Achando que é uma boa ideia Tem até os Digamos assim Vários pseudo libertários Defendendo elas Né? E simplesmente dizendo Que não É uma coisa defensável Sabe Alguma das pessoas Vem em mente pra vocês Alguma das pessoas Que falam uns absurdinhos desses Que defende Que o Estado Começa a regular O comércio Principalmente O comércio internacional Né? Então Quem acha que as sanções São alguma coisa assim Justificável Mas também Muito importante Eu diria que não é um Não diria que é um libertário em si É simplesmente um Puxa saco Um passa pano Né? Um utilitarista Transvestido E tudo mais Né? Mas Tirando esse ponto aí Que é muito importante E eu quero pegar E dizer o seguinte Mesmo que as sanções Fossem éticas Mesmo que o pessoal Que pega e está defendendo Se daí se desencape Esteja completamente errado Né? Mesmo que isso não fosse o caso As sanções Eu vejo que estão ajudando No longo prazo O Putin Claro Uma perda de 30% Do poder de compra Do rublo Em um dia Né? Um flash crash Desses aí É horrível Para a população Sim É horrível Para digamos A arrecadação Do governo russo Né? Considerando que Isso é importante Para o governo russo Sim É horrível Só que o que tu está Acabando de fazer Aí Tu está retirando Todas as empresas Que tem uma certa Presença no ocidente Né? Da Rússia Então daí Na tentativa De você pegar E dobrar O Putin Pegando e atacando Os oligarcas Que no final Ele pode pegar E dar algum benefício Ou fazer alguma coisa Ou os caras Podem dar uma apertada De cinto Ou até o próprio Putin já pode ter Se preparado para isso Porque a Rússia Já sofreu algumas sanções Já sofreu sanções Sobre munições Exportação de armas Para os Estados Unidos Um monte de coisa Então Fora que também O Putin é do tempo Da União Soviética Onde também tinha Bastante sanção Onde tinha bastante Restrição de comércio E tudo mais Então deixando isso daí Claro Os russos não vão cair Pela sanção Eles já são acostumados Com isso Mas aí tu vai vendo Assim Não Então a gente vai proibir Agora os russos De terem máquinas de lavar Celulares Máquinas de secar Coisas do gênero Né? E isso daí Obviamente A gente então Vai resolver o problema Os russos não vão conseguir Mais montar tanque Usando geladeira O que acontece Tu simplesmente Tá permitindo Que o pessoal Comece a criar Essa visão De campeões nacionais Ou nós Nós precisamos Proteger a indústria Nacional lá dentro E dando mais poder E dando mais poder Para o mundo do Putin Por que isso aconteceria? Porque agora Tu começa a criar Uma reserva de mercado Não intencionalmente Para os amiguinhos Do Putin Que são Corporativistas Começarem a crescer Nisso daí Ah, você está Você está duvidando Então tudo que está De televisão De televisão De televisão Geladeira Microondas Que pintou uma oportunidade Para quem está Aqui dentro Essas pessoas Podem crescer Com essa oportunidade E assim O governo russo Consegue ter Um controle maior Pela economia Porque boa parte Dessas empresas Estão nacionalizadas Elas estão contidas Ali dentro Da estrutura Do governo russo Da taxação deles E tudo mais E isso é justamente O que está pegando E retirando Não só O poder de compra Dos Dos russos Também as opções Dos russos Mas também até Retirando ainda mais A liberdade dos russos Porque agora O estado russo Vai aumentar de poder E isso a galera Não se dá conta E isso daí Vem o pessoal Pegar com esse papinho Mole De não Veja só É justificado Uma sanção Não É muito bom É muito importante Nós temos que fazer Sendo que historicamente Se a gente for ver Sanções não funcionam Para porra nenhuma Só prejudica a população O governo Se reestabelece No poder Porque tu cria Esse vácuo No mercado Que começa a entrar Certas corporações Que elas existem Elas não estavam ali Por quê? Porque tu tinha Uma empresa um pouquinho Mais eficiente Em questões de competição Só que agora Que ela se retirou Tu consegue colocar Uma menos eficiente ali Então fazer também Uma vez que essa se consolide E começa a fazer lobby Para proibir a entrada De concorrentes Sejam concorrentes Internos ou externos Ao país Isso daí se torna um problema Lá na frente Mas vai ter gente Mas vai ter gente Vai ter pseudo-ancap Vai ter os utilitaristas E os estatistas Que não entendem Uma vírgula de economia Assim como esse pseudo-ancap Defendendo sanção E eu aqui Se eu falar que a sanção É uma péssima ideia Eu obviamente Sou um agente da KGB Espião russo A favor do Putin Que é pegar e dominar E dar a Ucrânia De bandeja Numa bandeja de prata Pro Putin Porque eu estou Falando uma coisa Que vai contra a opinião Da mídia Geral Entendeu? Então essa que é a história Que o pessoal Fica perdendo tempo aí Não se faz sanção É uma perda de tempo É uma coisa que só Vai ajudar o Putin Ah, ele perde agora Ganha lá na frente Tu vai pegar e ajudar A nacionalizar cada vez mais A economia Olha que coisa Boa que o pessoal Tá fazendo Dando mais poder Na mão do governo russo Né? Tu quer que o governo russo Pare de atacar as coisas Porque tá dando mais poder Na mão do governo russo Ah, mas daí Mas se a gente for ver A economia austríaca Ah, daí os bens Vão ser de menor qualidade Essas coisas Não interessa O ponto pra eles Não é dar o bem de qualidade E sim tu ter uma economia Que não Tipo Ah, tu vai comprar de quem? Brastemp? Tu não pode comprar Tu tem que comprar aqui Da Yushonka Que é a marca soviete Aqui onde Que a lavadora lava você Né? E vai ser isso A população russa Fica sem opções A qualidade de vida Deles caem E o que acontece O governo Tem mais arrecadação É Afinal O pessoal vai comprar Algumas coisas Eles vão atrás disso daí Claro Tu vai ter um choque Na demanda Tudo mais Mas só que tem certas coisas Que o pessoal vai comprar Né? Com o tempo Comece a se tornar Uma necessidade Por exemplo Tu ter uma lavadora de roupas Ou coisa do gênero Ou uma secadora Tu não consegue ficar Tanto tempo Fora do Secar roupa Por exemplo No inverno russo Né? Sobra congelam Pra ter noção Tu vai ter que ter isso aí E se tu tá limitando Todo mundo de vender Ali pra dentro Tu tá basicamente Criando uma mina de ouro Pra algum magnata russo Que no final Vai ajudar o governo Afinal Ganha uma boquinha E vai querer ajudar o governo Pra quê? Pra que essa boquinha não suma Pra que mesmo que as ações Passem A regulação fique Né? A limitação da entrada Do competidor externo Fique Ele quer isso Ele quer a bolha E o pessoal tá ajudando Pra isso Então é assim ó Parabéns Se o Putin não tiver com câncer E morrendo logo Ele vai ficar até um bom tempo Aí no poder Por quê? Porque o pessoal tá ajudando O pessoal está ajudando O Putin vai ficar no poder Né? Então E sim Eu peguei Tirei Tuchonka Justamente do Tarkov Tá? Gustavo Foi o primeiro que eu lembrei Então O pessoal pega E tá perdendo tempo com isso Parem e pensem Olha a perda de tempo Que tá ocorrendo O pessoal tá querendo pegar E vencer a Rússia Basicamente dando a faca Queijo na mão Pra eles pegarem E nacionalizarem O próprio mercado Eles nem vão precisar Fazer protecionismo Pisar em calos As empresas já estão Se retirando Né? E não só isso Também se aproximando Cada vez mais Com a China Então o pessoal Tá pegando e criando Uma situação ainda pior No mundo E defendendo isso Aí tudo se pergunta Assim Mas tem que ser Uma pessoa Extremamente Assim E letrada Economicamente Pra defender isso Sim né? Tem que ser Quem será que consegue Fazer uma coisa dessas Né? Pergunto pra vocês Quem será que consegue Quem será que seria Uma pessoa que consegue Falar um absurdo desse Defender um absurdo desse E se dizer Com uma cara suja Assim que é libertária Né? E tem outros Que fazem isso Tem outros Não se preocupem Tem mais gente Que faz essas aí Tem pouquíssima gente Que nessa guerra Não ficou histérico Eu dou certeza pra vocês O pessoal que conseguiu Salvar da pandemia E não ficou histérico Porque tinha o ebola voador Ai meu Deus do céu Né? Que no final Vocês estão vendo Aqui que é Agora tá histérico Por causa de uma guerra Né? Uma guerra que é Basicamente do outro lado Do mundo Tá longe aqui do Brasil Eu até entendo O pessoal entrar em pânico Por uma coisa que vai ter Regulação aqui no Brasil Mas uma guerra do outro lado Do mundo Ah, mas o preço vai Do combustível vai subir Beleza Vai mesmo Né? Vai mesmo E aí? Não vai que é uma bomba Na tua casa Mas o pessoal tá entrando Em pânico E lutando E brigando E bloqueando E fazendo tudo Como se fosse que é uma bomba Na casa do cara amanhã Né? Aqui ó Fora As pessoas acham que se não botar sanções Vai beneficiar ainda mais o Putin Cara, a melhor coisa que tu poderia fazer É simplesmente retirar qualquer tipo De restrição que tu tem E flodar o mercado deles Com bens baratos Que acabam que Bens de consumo, obviamente Né? Não com armas, munições Não teria que vender coisa pro Estado Que no final pode pegar E permitir o pessoal Ter um aumento do padrão de vida Isso pra todos os cantos, tá? Ter um aumento do padrão de vida Sobrar mais dinheiro pra quê? Pra conseguir pegar E entender que o problema é o Putin Mas não O pessoal já não faz isso daí Anos pregressos à guerra Não dá pra fazer isso aí agora Porque não vai dar tempo Pro pessoal se dar conta E Tão querendo fazer sanção Que vai pegar e piorar cada vez mais A situação do cidadão médio russo Né? Que agora vai ter menos opções de escolha Dentro do mercado Olha A animalidade Olha a animalidade E o pior E o pior Tem pseudo libertário E pseudo ancap Defendendo essa porra Vê se não é pra ficar brabo Vê se não é pra pegar E E sei lá Mandar merda Uma capivara dessas aí Né? Como já diria o alborguete Né? Cadê o piratio de foco aqui? Vai a merda Pô Vai a merda Como diria o alborguete Então é isso pessoal É tipo Esse é o ponto De uma forma rápida Vocês Quem tá defendendo O sanção Está ajudando o Putin A nacionalizar a economia russa Tá? Nacionalizar a economia russa Aumentar o poder do governo russo Sobre a população E o que no final Vai ajudar os russos A conseguir pegar E aumentar o projeto de poder deles Parabéns pessoal Parabéns senhor Peter Parabéns senhor Porto Parabéns toda a galera Que tá defendendo essas sanções Parabéns pra vocês Vocês conseguem pegar Estudar tanto economia E não saber de nada Parabéns pra vocês Fala Clasinho Tudo beleza? Deixa eu colocar aqui O meu abafador auricular Porque Eita Tá fugindo? Tá fugindo? Porque Tá tendo bastante Barulho de fundo aqui E eu não vou ficar usando os fones Então tô colocando o meu abafador A gente vai falar hoje Sobre a questão do Do Medigo Comedor de Casada Do Danilo Gentili O filme lá de 5 anos atrás Que só agora O pessoal de direita Tá reclamando A questão do Telegram Que é derrubado do STF Eu vou falar algumas coisinhas por cima Mas E a outra questão Seria do Peter Ban O nosso Velho que não cresce Tá? Então O que eu quero pegar É falar com vocês Sobre a questão do Do Medigo Comedor de Casada Pra quem vive debaixo de uma pedra E não sabe É uma das notícias Mais engraçadas do momento A gente descobriu alguém Que ama mais pobre Do que o mamãe falei O Chupaco de Kiev Que A guria pegou Era causada com Personal Trainer E acabou que ela pegou E foi flagrada Dando pra um mendigo Então pense numa pessoa caridosa Que gosta de dar para os pobres O que aconteceu nesse caso Que é importante Teve daí uma discussãozinha Pelo menos no meu grupo Eu vejo a galera falando De maneira geral Sobre a questão de matrimônio Se adultério é ou não Crime e tudo mais Eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre essa questão De adultério, casamento e tudo mais Mas de forma rápida Sim Adultério é por definição A quebra dos deveres matrimoniais E são deveres fiduciários Nesse caso De confiança, lealdade e tudo mais E tu tem outras formas de quebrar Que não seja meramente Com relações carnais Tu poderia pegar e por exemplo Ter uma quebra Desses deveres de maneira financeira Por exemplo Esconder patrimônio na tua esposa Ou coisa do gênero Ou tu pode quebrar Double time Quebrar duas formas A the same time Ter uma amante E usar do dinheiro Que ter ocultado a coisa do gênero E dar um apartamento Ou um carro para a amante Isso é completamente possível Então nesse caso aí Que houve uma dação Os pobres O que é interessante se dizer É que houve sim uma violação E não só isso Eu quero pegar e citar aqui Senhores Os nossos livros sagrados Uma breve história do homem Na verdade eu não vou ler Porque a nota de rodapé Eu vou mostrar pra vocês ela Tá aqui a nota de rodapé Ela começa aqui Tá vendo essa linha laranja Que eu fiz no livro E sim eu risco esse livro É até onde a nota de rodapé vai Então eu não vou ler tudo Porque dá basicamente Quatro páginas Porque a letra tá pequena O Ropa fala um pouquinho Sobre essa questão de casamento E tudo mais E infidelidade E é bem interessante ser lido Isso aqui é até uma nota Que eu tô colocando Num documento que eu tô Elaborando Que vai ter arbitragem E tudo mais Mas tá aí uma referência Pra quem quiser Resumidamente E sim o adultério É uma conduta antiética Uma conduta errada E não é meramente Uma quebra de contrato Uma quebra de contrato Seria assim Opa Eu esqueci de dizer Pra minha esposa Que eu tinha 15 barras de ouro Eu falei que tinha 14 E eu lembrei que eu tinha Uma outra escondida em tal lugar Então agora eu aviso E tu retifica o problema Mas como já ficou famoso O meu áudio No meu próprio grupo Agora eu vou fazer Uma pergunta bem simples Seu cambá de filha de uma puta Como é que tu vai desfoder Como é que tu desfode Foder é fácil Como é que tu desfode Como é que tu faz Pra retificar uma foda Não dá meu amigo Não dá pra retificar uma foda Se fodeu Tá fudido Não dá pra desfoder Fudeu Não dá pra desfoder É simples Não tem como tu desfoder Não tem como uma coisa Que não estava fudida antes Foder e daí tu desfode Não existe essa relação Uma vez fudido Sempre fudido Então o que acontece Há uma quebra da dinâmica Do casal O que pode ser feito São duas opções Perdoar ou divorciar Esse divórcio Eu até vejo Dentro de uma fundamentação Assim De direito libertário Seria uma questão Que poderia fazer A outra parte Incorrer em certos custos Afinal Ela que criou uma situação Pelo qual houve A quebra do casamento Claro Casamento sempre considerando A questão Que é uma relação matrimonial Fechada Não tem para outras pessoas Não tem Não tem que dar aos pobres Vamos colocar assim E isso é muito importante Ser considerado Porque a gente também Tem certas questões Constitucionárias Que tem que ser colocadas Aqui dentro Não adianta simplesmente Pegar o livro cegamente E sair tentando aplicar Pelo mundo Afinal a gente tem Muita história Muita coisa Muita fundamentação Que não está somente em livro Tu tem que pegar E ter um Um desenho de entender O que são digamos assim Os arranjos sociais Já estabelecidos Então se a gente for analisar Boa parte do que seria Casamento Namoro Essas coisas Namoro sério Relacionamento sério Que a gente fala São relacionamentos fechados E a gente fala o que normalmente Ah estou num relacionamento Ou estou num relacionamento aberto Por que a gente sempre coloca o aberto Porque já é de praxe Já é de padrão reconhecido Um relacionamento normalmente Como fechado Casamento como fechado Se a pessoa fala Casamento aberto Aí tu sabe que não existe Adultério Não existe traição Em casamento aberto Mas for Se tiver em regime semiaberto Se puder ter um amante Desse que o cônjuge Diga que pode ser aquele cara Que seja a regra tal E tal e tal E não sei o que Se a pessoa pegar E não fizer isso Seria sim Uma questão de adultério A questão da energia gentilha É o seguinte Eu sempre falo Que a direita Que o conservador O neocom Tudo mais São bando de progressistas Com limite de velocidade Mas eu não contava Que eles tem atraso Eles não tem só limite de velocidade Eles tem um defasamento Tem um atraso Tem um retardo No sentido de tempo Teve um filme Que o Daniel a gente lançou Cinco anos atrás Eu não tinha visto o filme Mas aí quando eu Resolvi assistir E ver o que está se tratando Eu vi a primeira cena Achei a cena tipo Ah beleza Eu estava falando uma coisa Meio pesada Mas não está tipo Nossa olha que legal isso aqui Está tipo fazendo piada Está desmerecendo essas coisas Calma calma Meninada boa Que isso Vocês são amigos Amigos não brigam Vamos esquecer isso tudo Deixar isso de lado A gente esquece o que aconteceu E em troca Vocês batem uma punheta Para o tio O que? Nem ferrando O que é isso Preconceito nessa idade? Gente é super normal Vocês tem que abrir A cabeça de vocês É Uma juventude retrógrada? E aí? E o pessoal começou A fazer várias críticas E várias discussões Sobre isso Dizendo que não Está sendo digamos Uma normalização Do cara ser Sommelier de criança E tudo mais E isso daí é muito feio Que não deve ocorrer E tudo mais Beleza É tipo Pode ser dito qualquer coisa Sobre o mérito do filme Que ele não é engraçado Que ele é de mau gosto E tudo mais E eu entendo até De onde que sai essa crítica Onde o pessoal está dizendo Olha só A esquerda Muitas vezes Os progressistas Eles vão tentar pegar E colocar isso Como uma piada Alguma coisa Para introduzir Esse assunto Como um assunto KKKK É muito bobinho É assim que funciona E tudo mais Eu entendo essa crítica Só que eu acho Que essa crítica Não é aplicável Sobre o filme É tipo Tem muito mais coisa Aplicável sobre isso Já teve outras coisas Sendo feitas Tipo aquela exibição Que teve lá do banco Do cara pelado Que as crianças Que as crianças Tem um monte de exibição Em praça pública Que o pessoal faz Que é pior do que isso Então criticar Esse tipo de coisa Que no final Está mostrando Como uma coisa errada Está colocando Um tom de piada Porque a ideia Do filme todo É ser uma comédia Não está fora Do contexto do filme Não é que o filme É todo sério E aí KKKK Crianças sendo degustadas Por sua mulher de criança KKKK Não, não É tipo O filme todo é uma zoeira Eu vejo que essa crítica É tipo aquela É tipo um feminista reverso Ai meu Deus Tudo Tudo É esgurpo Tudo é esgurpo Ai não Tudo é Asser E ô Tudo é isso Tudo é aquilo Tudo é crime Tudo é errado Ai meu Deus Meu Deus do céu Estão fazendo essas coisas Olha aqui Assoviou pra mim Nossa meu Deus do céu Então tipo Está desescalado esse problema Eu entendo a crítica Eu entendo que o pessoal Está dizendo Não, isso aqui é ruim Que aconteça Mas eu não vejo Que seja isso Que está acontecendo E outra Parece muito mais Ser uma retaliação Porque a esquerda Está reclamando Do Brasil Paralelo E a galera então Teve que encontrar Alguma coisa Pra revidar E qual foi essa coisa Que encontraram Um filme de 50 anos atrás Que ninguém se lembrava Agora que eles começaram A fazer um estardalhaço E o filme Estourar basicamente de novo Várias pessoas assistiram Eu inclusive peguei Assistir vários trechos do filme Fui atrás das coisas Tu simplesmente está pegando E trazendo a toa Uma coisa que já estava morta Então é tipo Como vocês estão conseguindo Descancelar um filme O filme já estava morrendo E voltou com tudo Parabéns para a direita Conseguindo fortalecer a esquerda Se ficassem quietos Não daria muita coisa Então o que acontece Tem essa crítica Que tipo A normatização De comportamentos degenerados Como o sommelier de criança Sim É uma pauta Que é utilizada Por progressistas Afim de pegar E tentar normalizar isso Mas Primeiro Eu não vejo Que é muito prudente Falar sobre um filme Principalmente o filme De 5 anos atrás Aquele seriadinho Na Netflix Que tinha Que é Cuties Alguma coisinha Esses aí beleza Fala Porque estava mais do que na cara Estavam encergando na cara da galera Mas reviver um filme antigo Essas coisas Só para pegar e fazer um contraponto Porque Estou indo contra isso daqui Não faz muito sentido É tipo Ficar claras intenções baixas Ficar claro que está sendo usada Uma pauta séria Para Para um fim Digamos assim De Temos que tomar uma posição Contra a esquerda Então estou pegando uma pauta super séria E colocando para uma coisa Que não é tudo aquilo Que estão acusando E fica nessas Então é tipo Pô galera Sério Então pior que as feministas Achando que tudo é ex-grupo Vocês estão aguando o termo Daí uma hora Vocês vão apontar Para um sommelier de criança de verdade E o pessoal vai achar Ah deve ser tipo o filme do gentilho lá Que não tinha Pô A cena era até Era uma cena até meio Tanso assim Mas o pessoal fez esse trabalho Aliás para nada Então isso daí é importante Você colocar na mesa E falando já que o tema de hoje É sacanagem Que a gente já falou Do mendigo comedor de casada E do familiar de criança Tem uma sacanagem enorme Que a gente também vai tratar nesse vídeo Que é o que? Imposto de renda Se vocês estão vendo Esse símbolo aqui do lado Vocês podem saber que essa empresa aqui Fornece serviços de declaração De imposto de renda Para quem precisa Ah mas Fover Imposto é roubo Estado é quadrilho Eu sou negado E a gente tem uma defesa Caralho Você está defendendo imposto Não não estou defendendo imposto Estou defendendo que você declare De uma forma para se proteger Então está aí Sobre então A derrubada do Telegram Que o Alexandre de Moraes fez E o que o pessoal está começando a dizer Que não Veja só Ele pegou e fez uma decisão Contra todos os brasileiros Não sei o que Homens e tudo mais Bem Existem certas fundamentações do direito Que a gente tem que pegar e reconhecer E a primeira é que o direito Ele só vai Tipo a questão jurídica Só vai virar entre as partes Então tu teria que ter sido intimado Para poder fazer realmente contra ti Eu entendo que isso afete todos os brasileiros Mas não é todos os brasileiros sendo intimados São as empresas de internet Os provedores e tudo mais Foram intimados Para fechar o Telegram e tudo mais Se vocês vão contra essa decisão Eu imagino que vocês não podem ser multados Como está lá naquela decisão Que o pessoal pode ir atrás E tudo mais Porque vocês não foram intimados para isso Vocês não tem uma questão recursal Não vão recorrer Se vocês mandarem o pessoal vai ignorar Então o que acontece Eu vejo que na verdade Isso daí está sendo usado Mais para impedir que as empresas Gerem digamos assim Uma abertura para o Telegram Voltar a funcionar E fazer as coisas que tem que ser feitas Não é digamos uma decisão Erga brasileenses Tipo contra o povo brasileiro Ou erga hominis Para todos Eu acho que é mais uma questão Que simplesmente estão pegando Grandes empresas Que tem a maior parte do fluxo E daí essas empresas Se elas abrirem os portões Vamos colocar assim Vão ter que pagar aquela multa De 100k Mas o pessoal já está dizendo Há um tempo que O cara está meio fora da casinha Já tem o pessoal Dentro do direito Que é de esquerda Vão pegar e levar Uma dor de cabeça Mas a princípio Pelo que se usa Do fundamento do direito E eu que tive que dar Mais cidades sobre essa questão É justamente pela arbitragem Uma pessoa normal Tipo eu e tu A princípio Não deveria ser punida Porque a gente não foi intimada Mas a justiça do estado Tem esse ponto E para quem que a gente recorre Quando um juiz do supremo Faz uma coisa que talvez Não seja realmente Aquilo que deveria ser Vamos colocar dessa forma Em planos quentes Para não ter problema Então o que acontece Se vocês estão aí Vendo que pode dar problema Para vocês Olha Seriamente tem várias formas De burlar Você pode usar Thor, VPN Essas coisas Mas se você acha Quem vai cascar para vocês Tem outras formas de vocês usarem Você pode usar o signal Você pode usar o element Se não me engano Tem um monte de outras alternativas Para isso E algumas que nem podem ser impedidas Então Vocês não precisam depender do Telegram Sempre é bom vocês terem alternativas A um programa Não coloquem todos os ovos No mesmo cesto Mas falando de forma geral Eu não vejo que seja Contra toda a população Não faria muito sentido Vocês não forem intimados Para isso Mas se for esse o caso Simplesmente está tendo Um absurdo jurídico E aquele negócio pessoal Justiça estatal Ah sim Do Peter Ban O velho que não cresceu E para quem leu o livro Ele fazia um expurguinho Lá dos meninos da floresta Meninos perdidos Fazia expurguinho Quando eles ficavam muito velhos Então é para evitar Que por exemplo Eles talvez tenham um senso crítico A questão toda Que eu quero pegar e falar Para vocês que talvez não viram Deixa eu pegar aqui E colocar na tela aqui do lado Tem um vídeo Tem esse vídeo aqui Que eu coloquei O pronunciamento do Peter Sobre o negócio Para quem não viu Eu vou dar um playzinho Aqui para vocês Enquanto eu tomo um cafezinho Então escutem aí Vamos colocar em duas vezes E de praxe Se vocês quiserem ver Está aí É o último vídeo do canal Então vamos colocar um play aqui Enquanto eu tomo um cafezinho É lógico Esse assunto É assunto proibido no esporte É assunto de qualquer coisa Que possa de alguma forma Mas mesmo forçando a palavra Possa ser interpretado Como alguma coisa que não seja A condenação completa da Rússia E nem nenhum pio De demérito da Ucrânia Qualquer coisa nesse sentido Será automático Eu não vou nem falar para a pessoa A pessoa vai perceber Que ela não consegue entrar No esporte mais Então essa é a posição Dia 5 Eu estou de volta Eu não vou falar O nome das pessoas Que devem sair Mas elas sabem que estão É Só que está mula Se você está na dúvida Saia Melhor Então se você quiser ficar Também de a 4 Vou dar uma entrada Para dar uma depurada Completa no ambiente Para quem morava debaixo De uma pedra Para quem não Não sabia O que estava acontecendo Para quem não estava Ligado das coisas O Peter simplesmente anunciou Que estava recolhendo Todos os canais dele Do Visão Libertária Versão Espanhol Versão Inglês Diários da Quarentena E tudo mais Retirando todos os colaboradores E ele iria pegar E tocar o canal sozinho Ia demorar as coisas Fazer os negócios Ele também estava se retirando Do Discord Não teria benefício nenhum Para os atracionadores do canal E eu já tinha avisado Fazia tempo Que era para a galera Pegar e pular do barco Porque quem tem o senso crítico Ia acabar Sendo banido Mais cedo ou mais tarde Então todo mundo Que tem o senso crítico Está banido É só uma questão de tempo Dá mais uns bans aqui Eu adoro dar bans E só vai sobrar aquele pessoal Que é digamos assim Um robô biológico Que vai ficar digitando Os artiguinhos Provisão Libertária E fazer o que o cara quer E simplesmente quer uma merreca Para isso E achar que está mudando o mundo O que acontece nesse caso Então ele tinha dito Não, agora o Discord É de vocês O Discord é para vocês Vocês não tem que pegar E se preocupar com nada Eu não vou participar O que acontece Pode falar o que vocês quiserem A galera deve ter falado Um monte de coisa Ele recebeu uns prints Viu o que o pessoal Estava falando E agora ele vai voltar Dia 4 Daqui uns Uns 20 dias E vai passar o serol Na galera Minha tara particular Então o que acontece O Discord de vocês Vai chegar dia 4 E aí é Pegadinha do malandro Agora todo mundo Que falou as coisas Que eu não gosto Está sendo banido Vocês acharam que tinha Liberdade de expressão Vocês acharam que a rede Era descentralizada Distribuída Vocês acharam que Vocês tinham Liberdade de pensamento Aqui dentro Não meu amigo Você não tem liberdade De pensamento nenhuma A rede não é descentralizada Distribuída A rede é minha propriedade Eu domino com um punho de ferro E vocês que se fodam Vocês que se explodam Esse que é o negócio E essa que é a crítica A crítica não é que O visão libertária Não é propriedade do Peter Não é essa a crítica A crítica é que ele Simplesmente tem Uma atitude fraudulenta Não que ele comete fraude Mas a atitude dele É fraudulenta No qual ele Simplesmente diz Que algo é descentralizado Distribuído Quando de fato não é E não tem como defender Sendo descentralizado Distribuído De nenhuma forma Se tu vai pegar E tentar utilizar Descentralizado Distribuído Em sentido de rede Dá problema Se tu tentar pegar E utilizar No sentido de colaborativo Dá problema Não tem como Tu pegar e fazer isso Sem admitir Que a rede É o Peter O Peter é o dono O proprietário do negócio Não dá pra tu pegar E achar que ele é o Satoshi Nakamoto Sendo que a porra toda Funciona com ele Moderando tudo Se o Satoshi aparecesse hoje E falasse Só eu O Tiririca Enganei vocês Vocês pensaram Que era outra pessoa Se usava estado E nesse tempo todo Era a criptomoeda E o Bitcoin É mesmo Né Aparece o Tiririca Aí mostrando Que todo mundo Estava errado Não era o Craig Não era ninguém Era o Tiririca E o Satoshi Nakamoto Ele não consegue fazer Porra nenhuma Contra o Bitcoin A rede funciona Apesar dele Ele só foi o criador Do negócio Idealizador Das primeiras coisas E a rede funciona Sem ele Ele não poderia pegar E chegar aqui Vou desligar Juntura do Bitcoin Desligado Ele está completamente Desligado agora Ele não consegue Pegar e fazer Deixa eu ligar O meu chuveiro de novo O que acontece Simplesmente O Peter consegue fazer isso Ele pode dizer Não, esse vídeo aqui É um vídeo que eu não gostei Veja só É um vídeo que não deveria Estar no nosso funil De conteúdo Eu vou retirar Né Então Ah, isso é um problema Que ele possa fazer isso A princípio não O problema é Quando ele diz Que é descentralizado Distribuído Tu tem Uma contradição Entre o que Ele diz que é E o que de fato é Essa que é a crítica Só que daí o pessoal Pega Bando de puxa saco Enchedor de linguiça Fica dizendo Que não O foro está errado Porque ele está pegando E é descentralizado Distribuído de fato E não sei o que E todo mundo sabe Ou não é na verdade De descentralizado Distribuído de verdade Mas todo mundo sabe Só um burro E acreditar que isso Então o cara faz uma votação E demonstra que 80% das pessoas Basicamente acredita que seria Né Ou se não Pior ainda O pessoal vai pegar E fica atrás De como eu posso dizer assim Achar pontos Para tentar criticar Dizer não A informação Na verdade De descentralizado Distribuído Independente do fato Que ele tenha dito Que era uma plataforma Na verdade A plataforma De descentralizado Distribuído Tem vários vídeos disso E o cara simplesmente Sai banindo todo mundo Que discorda dele Né Começa banindo Digamos assim Posições extremas Daí essas posições extremas Evoluem para pessoas Que discordam E daí quando são Pessoas que discordam Vai se tornando Daí pessoas Que não fazem a vontade dele Essa que vai ser A evolução natural do negócio E no final Vai ter somente Robôs de carne Trabalhando no Visão Libertária Esse que é o ponto geral Tá Então pessoal O que eu quero falar Com vocês hoje Eu quero falar Sobre uma questão importante Pra quem não sabe Pra quem não está atualizado Sobre as coisas Que aconteceram Durante essa treta aí Da guerra da Ucrânia Com a Rússia E tudo mais Houve certas ramificações Da postura do presidente Ucraniano E do nosso mamador De presidente ucraniano Por exemplo O Peter O que aconteceu Foi que o Peter lançou Um vídeo esses tempos aí Eu acho que faz um ou dois dias De uma questão Completamente infeliz Eu coloquei o recorte Hoje de tarde no vídeo No canal na verdade Não no vídeo Eu coloquei o vídeo Que era um recorte Hoje de tarde no canal Onde ele basicamente Estava defendendo As últimas posições Controversas do Zelensky Achando que um estado Tem PNA Um estado É um indivíduo de direitos E que o estado Para se proteger E proteger os seus cidadãos Pode tudo Pode tudo no sentido Sim É válido pegar É válido pegar E o estado Punir Ou banir até mesmo A oposição do governo vigente Por ser oposição do governo vigente Porque as necessidades do estado Estão acima Os Zelensky também pegar E forçar todo mundo Todos os canais de mídia Que tem Privados A mandarem a mesma propaganda De guerra Para fazer um fronte unificado De informação Não Isso também está justificado E o Peter Do Ancapimu Do Visão Libertária Sua plataforma De centralização Distribuída de informações Quer pegar E dizer o que? Quer pegar E dizer o seguinte Não É de boa censurar É de boa centralizar As informações E distorcê-las Para fins de guerra Isso é ótimo Isso é perfeito Isso é muito bonito Os Zelensky foram lá Fez isso E o cara está passando pano Daí quando o cara Pega Força homens Em ficar para proteger a pátria Enquanto mandam suas famílias Para longe E não podem proteger As suas famílias Não É que vocês não estão entendendo O cara tem que ficar Para defender o que é dele Até a propriedade dele E se o cara não quer Defender a propriedade dele Se o cara quer ficar Com a família dele E aí O cara não quer Talvez defender o político Ele não quer talvez Vou defender a minha casa Ele não quer a casa Ele quer o lar Ele quer onde está A família dele Talvez ele queria ir junto Mas agora Punido Não pode Porque o Estado decide Que não Então tem que morrer Pelo país E depois Os Zelensky fez um discurso Dizendo assim Olha Se a Ucrânia não tiver aquilo Que a Ucrânia quer Porque ele é a Ucrânia Vai ter guerra Basicamente dizendo Vai ter sim Terceira guerra mundial Se o Putin não começou ainda E a NATO não vai se meter Se eu não tiver o que eu quero Vai ter Vai ter de alguma forma Ou vai começar por eles Ou vai começar por mim Basicamente essa posição Ah não Agora então O próprio Peter pegou e disse Não Isso daí Isso daí está certo Está certo Vai dizer o que? Não Não é mesmo para negociar Esse tipo de território Porque são territórios ucranianos Desde 1991 Quando houve a dissolução Da União Soviética A separação dos territórios Do antigo pacto de Varsóvia E a queda da cortina de ferro Então o que aconteceu ali Aquelas terras são de direito Legítimo Do Estado ético ucraniano O cara vai chegar em todo tipo De conclusão Se você for em ver Mas por que isso acontece? Política controlada Completamente Mídia controlada Obrigado a lutar Se duvidar ele Começa a Terceira Guerra Mundial O Zelensky é basicamente um Putin Só que num país menor Então o que é importante De ser dito nesse caso? O que é importante Ao meu ver Nesse momento É a gente se perguntar Por que o Peter está nessa posição? Não que eu digo da Ucrânia Mas eu digo assim De Um representante Do movimento libertário Porque este é o visão libertária E ele está Digamos assim Demonstrando que O que são essas ideias Introduzindo pra galera Que todo mundo fala Que eu tenho que ser canal Mais introdutório Mas todos os canais introdutórios Acabam com o mesmo problema Se degringolam muito rápido Porque eles querem capturar Um público novo Eles já tem que capturar Um público novo É muito bom Nossa, isso dá viu Isso dá monetização Isso me dá relevância Me dá as coisas Então tipo Foda-se as ideias Foda-se a verdade Olha, quando o dinheiro fala A verdade silencia Pelo que parece E daí o cara pega E vai atrás disso Não estou dizendo que seja Exatamente esse o ponto Mas é sempre uma suspeita É sempre uma suspeita Quando o cara depende financeiramente Do YouTube Ou coisa do gênero Mas o ponto é o seguinte Por que o Peter está nessa posição? Por que ele está Numa posição de representante? Ele caiu ali sem querer? Ele comprou Um número de inscritos? Não, não foi isso O Peter está ali Porque ele representa o que? O movimento libertário Porra, mas você fica reclamando Que o visão libertária Não é libertária Não O movimento libertário E o libertarianismo São coisas completamente diferentes Completamente diferentes Ah, como assim? Não entendi Bem simples Eu já falei o problema aqui O movimento libertário serve Para passar vergonha Nada de bom Vem do movimento libertário Quando tem uma coisinha boa acontecendo Essa coisinha é soterrada Por uma avalanche de merda Olha só o que acontece Quando não é o pessoal pegando E defendendo o Felipe Netancato Quando não é o pessoal pegando Tentando explicar para a política Que o libertário está organizando Uma revolução silenciosa Quando não é o pessoal pegando E falando todo tipo de merda Quando não é o cara pegando E dizendo que o Estado tem PNA Que matar civil russo é válido Que o Estado do Ucraniano Não expropriar válido Quando essa torrente de bosta É a galera defendendo Político Candidatura Todos tipos de coisas Então qualquer coisinha boa Que acontece no meio do movimento libertário Qualquer coisa boa que aparece Isso daí vai sendo soterrado Mas sim, essas iniciativas Se dependessem do movimento libertário Morriam na praia Tudo morreria na praia Porque o pessoal é inerte O pessoal é fatalista Gradualista Inerte pra caralho E aí no final Querem pegar e fazer um fusionismo Com os utilitaristas Para fazer qualquer merda Então o que acontece Eu estou falando para a galera O movimento libertário não faz nada Ele não faz nada Não faz nada de útil Só atrapalha O movimento libertário É a conjunção daquelas pessoas Que se dizem ser Mas habitualmente não são De maneira geral Já o libertarianismo É um conjunto de ideias Que tu pode habitualmente seguir O problema é que não tem filtro O que é um libertário hoje em dia? O que é um libertário no Brasil? É o cara que se diz ser Não é o cara que habitualmente é O cara que age dessa forma É o cara que se diz ser E o cara pode pegar e encher o papo E dizer o seguinte Não, primeiro que eu sou Segundo que eu vivo disso A minha vida é isso Não é terceiro Eu tenho um canal grande Então eu represento isso E as pessoas me apoiam Então reconhecem isso Tá Mas tu habitualmente é Na sua vida privada Nas suas atividades Na sua relação com o terceiro Tu é Essa é uma boa pergunta E esse que é o grande problema O movimento libertário Ele não é o libertarianismo E ainda por cima Muitas vezes Ele é contrário ao libertarianismo O que é o movimento libertário? Por que ele levanta pessoas a esse grau? E a gente vê Esse tipo de absurdo surgindo O Peter Ucraniev Digamos assim Não, mas é só ele O Porto também defende sanções O Kogos defendeu o Bolsonaro O Haid Defende político E aí tu começa a perguntar Esses caras representam o libertarianismo? Porque o libertarianismo seria inconsistente Ou eles representam movimento? Movimento inconsistente Só que se eu falo isso daqui Como eu fiz da última vez Eu sou chamado de traidor Contra o movimento Treteiro Palpiteiro também Mas a pergunta é válida A pergunta é válida O que esses caras representam Se eles não representam o libertarianismo Mas mesmo assim cresceram Sobre o nome libertário? Eles representam o movimento E o movimento a gente descobre Opa Muitas vezes não é libertário É só o nome Como eu disse Uma coisa é dizer ser Outra coisa é se habituar a ser E tu é Tu se torna aquilo que tu se habituou a ser E tu é aquilo que tu se habituou a ser Deixando de uma forma bem clara O libertário médio Ele não consegue diferenciar muitas vezes O estatismo do libertarianismo Eles acham que existe Digamos PNA para Estado Nem vou discutir sobre a questão do PNA Vamos colocar que ética é libertária Então ética é libertária Se aplica a Estados Estados podem ser agredidos Ou se defenderem Isso aí é uma antropomorfização do Estado De um abstrato Não faz sentido O pessoal não consegue também Diferenciar defesa de agressão A Rússia está invadindo O território ucraniano E daí o pessoal Acha que defesa A Ucrânia se defender Primeiro que isso daí é meio ridículo Se é dito Mas beleza Vamos considerar Só para chutar lata para frente A Ucrânia para se defender Ela tem o direito de agredir Para a população Porque senão os russos Vão vir a fazer pior Então para que os russos Não agredem a população ucraniana O governo ucraniano Pode agredir a população ucraniana E isso é um ponto válido E não é somente um ponto válido De acordo com o Peter Todas as ações exerentes Que são válidas E tem gente que segue Infelizmente tem ditos libertários Que seguem Vocês estão entendendo o problema? O problema é esse O movimento libertário São pessoas que se dizem libertárias Não são necessariamente pessoas Que de fato São libertárias Como é que estamos Nessa noite de hoje Dia 28 de março Já fala maio Tudo tranquilo com vocês Vamos conversar Sobre essa questão Que deu do Smith Dando um tapão Na cara do Chris Rock Por fazer piadas E no caso Não vou discutir O mérito da piada A piada foi pelo fato Que tem certos fatos Ligados a isso Que seria Pelo fato da mulher Do Will Smith Ser infiel Também ser careca Ela tem uma doença autoimune Se não me engano Algum tipo de câncer Que impede ela De ter cabelo E daí o Will Smith Resolveu pegar E para proteger A honra De sua amada Amada por vários outros Resolveu ir lá E pegar E fazer uma Salvar ele Do mosquito da dengue Que apareceu ali Na premiação do Oscar Então o que é Essa questão Importante Digamos assim De se dizer Vamos falar um pouquinho Sobre o limite de humor Essas coisas E a questão no geral Eu Quando eu olhei a primeira vez Eu tipo Olhei assim Fiquei Tá É encenado Tipo O maluco Não O maluco no pedaço Não é tão maluco De fazer isso Até que daí O pessoal falou Não É sério É sério Daí comecei a dar uma olhada E ia atrás E vi tipo Não Realmente Ele ficou pistolaço Com isso Ele ficou brabo pra caralho Pelo fato que O cara pegou E zoou a mulher dele Né E daí teve um monte de gente Começando a dizer Não O Smith tá certo Tem que defender A honra da mulher Né Tem que pegar e fazer isso Tem que fazer aquele outro Daí teve uma outra galera Dizendo Cá 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 É só uma piada Não sei o que Daí teve outra galera Dizendo que Se tu defende O Chris Rock Tu está defendendo Atacar pessoas Se tu defende O Smith Tu defende Tipo guerra Se tu não defende Um dos lados Tu tem isentão E vai eleger o Bolsonaro Então já sabe O pessoal tá tirando Fazendo shit show Pra todo canto Mas a questão toda Que tu tem de problema Nesse caso É que a galera Não tá reconhecendo Algumas coisas importantes A situação Primeiro o ambiente Pelo qual aquelas piadas Estão sendo feitas Tipo não tem limite de humor Não existe Mas obviamente existe Ambiente para o humor Como assim Ambiente para o humor Você é contra Liberdade de expressão Não Liberdade de expressão Tem que defender Propriedade privada Uma das formas Por exemplo É que tu não vai ficar Fazendo piada Num funeral Porque não é o ambiente Pra isso A não ser que digam que seja Por exemplo Tu não vai entrar Num funeral privado E começa a fazer piada Sobre o morto Isso aí não é uma coisa Que querem Tu pode ser expulso Desse lugar Então existe ambientes Para o humor Mas o humor em si Não tem limites Tu pode fazer piada Com qualquer coisa Com doença Com traição Com qualquer coisa Por mais trágica que seja E o maluco tapotaço Ficou bravo Porque todo mundo Adeu o Cris De praxe A questão toda Que foi feita É o que? Vamos analisar O que é a cerimônia Do Oscar Quase sempre teve Um humorista Ali na frente Fazendo piada Zoando a galera toda E normalmente É uma coisa bem polêmica Que acontece E fazendo as nomeações Ajudando a galera Pegando e quebrando o gelo Daquela cerimônia lá Que eu sinceramente Não acompanho Mas eu sei que é histórico Disso aí Porque sempre vê Um furdunço Que dá por conta Dessas cerimônias E o cara fica puto Por conta de uma piada Num lugar que é um ambiente Onde tem piadas Que o cara é contratado Um humorista É contratado Para fazer humor Naquela cerimônia Zoando as pessoas Justamente as pessoas Que estão comparecendo Na cerimônia Então tu começa A se perguntar Pera Então era primeiro Um ambiente para isso Não estava violando Propriedade privada Essa expressão Não tem problema As piadas São simplesmente Lidando com a pessoa Não teve nenhuma fraude Nada de absurdo Ocorrendo A não ser tipo O mero fato Que talvez seja absurdo O humor que a pessoa faz Mas finalmente é ético E o cara fica brabo Já que não tem argumento Já que não tem as coisas Ou bateu muito perto de casa A verdade dói Mas tem que ser dita A verdade machuca Mais uma vez só O cara pegou E foi lá resolver Sair na mão Para poder tirar satisfação Porque ele não sabe O que fazer Não sabe se controlar Não sabe o que fazer A questão toda Essa daí O que acontece Simplesmente Houve uma piada Houve expressão Uma expressão Onde poderia acontecer E o pessoal agora Provavelmente Retrativamente Vai querer pegar E avaliar se a piada Foi boa ou não Vai querer fazer A censura do material Não Olha só Que a gente agora Após o fato Resolveu dizer que não Essa piada é feia Essa piada não pode Entendeu Então um problema Justamente Que a gente começa a analisar É esse A galera Aceita a piada Tá todo mundo rindo Tá lá Ai que feliz Ai que engraçado Nossa o cara zoando ali A esposa dele Dizendo Que teve um outro maluco Que tava com a esposa lá E ele dizendo assim Ó se a tua esposa não ganhar Tu vai ter que rezar Pro Smith ganhar Porque se não Imagina Ficar mó climão O cara ganhar o Oscar E a mulher dele não Ela ia ficar braba Então o cara ia rezar Aquele Por favor Se a minha esposa não ganhar Que o Smith ganha o Oscar Contra eu Sabe Teve piada por todo canto Aí o que aconteceu Ficou essa Esse climão todo Tá vamos Vamos continuar Vamos então pra questão assim Teve muita gente Querendo pegar e dar o argumento De crime contra a honra Defender a honra da mulher Não sei o que Olha isso aqui Aquele outro Aquele desrar de traje E tudo mais Só que crime contra a honra Honra não é uma propriedade Honra não é uma coisa Que tu é dono Claro Existe o conceito de honra Que é uma extensão Do conceito de reputação Reputação positiva No caso Aquilo que te representa Como uma pessoa bem-quista E tudo mais O que acontece Nessa questão de honra Reputação não te pertence Reputação não é tua Eu já fiz isso aí Eu já fiz até um vídeo Em resposta platinho Tu não é dono Da sua reputação Tu é meramente O objeto Pela qual ela referencia Tu é a coisa Que ela está referenciando E a reputação que tu tem É o pensamento Que terceiros tem sobre tu Então essa reputação Pode ser merecida Desmerecida Vamos pensar assim Alguém pegou Uma informação errada Entendeu algo errado Que tu fez Uma informação falsa Mas não Digamos assim Uma calúnia Alguém pegou E disse assim Ah não Olha aqui O Marcos Rachida aqui Que está no coisa Ele é Sei lá Ele é ladrão Daí o cara fala assim E todo mundo Nossa Esse Marcos é ladrão Daí essa reputação É indevida sobre ele E quem perpetua Essa informação falsa Estaria pegando E agindo de forma antiética Mas obviamente Isso aqui é só um exemplo Então o que acontece A questão toda É que reputação Não é propriedade Não tem como Ser dono de reputação Assim como tu não tem Não pode ser dono De uma ideia Então tu não pode Ser também dono Da ideia que as pessoas Têm sobre a sua pessoa Que referenciam a sua pessoa Isso é um ponto bem simples Tu poderia até ter Numa sociedade privada Formas de lidar Com ataques A reputação A difamações Digamos assim Difamação não é crime Calúnia é Porque calúnia Imputar falso crime Mas difamação É meramente falar Ah o cara ali É um otário Um bobão Cabeça de melão E tudo mais Não gosto dele E vai assim Tu teria formas Provavelmente de lidar Com difamadores Pois a difamação Ela cria um certo custo Para a pessoa Que está Sendo difamada Um custo muitas vezes De se clarificar e tudo mais Não que essa questão Seja antiética Porque muitas vezes Pode ter um produto Com defeito Esse produto por exemplo Fica famoso E isso determina Parte da reputação Da tua marca E pode ser Que o cara Esteja também Falando a verdade Então o que Que tu vai querer Tu vai querer Proibir esse tipo De interação Óbvio que não Porque proibir Isso daí Seria tipo Proibir fake news Pegar e fazer Um ministério da verdade Agora a gente vai ter Um ministério da honra Para tentar determinar Como que a gente pode melhor Organizar a honra Dos seres humanos Que estão aqui Compondo na sociedade Todos esses indivíduos E formar de uma forma Que a gente possa então Digamos assim Ter uma sociedade Que prospera Em boa reputação Em honra Em código de cavalaria E tudo mais E nossa que sonho Poderia ter Digamos assim Diversas Formas privadas De resolver isso Provavelmente por autocomposição As pessoas se desafiando De alguma forma Para Eu não diria duelos Mas assim Desafios Por exemplo Ah tu quer pegar E falar isso aí de mim Então prova Então prova Estou te desafiando Não é que seja O teu dever provar Mas eu te desafio a provar Ah tu está falando Que sei lá O fulaninho Não fez tal coisa Nunca fez tal coisa Então prova Ou ah então Você quer apostar sobre isso Se eu achar uma prova contrária Sobre isso E assim vai Então tu poderia ter Isso daí para qualquer canto Ah fulaninho Nunca pegou O Will Smith Nunca pegou E foi para fazer isso daqui Tu simplesmente coloca Simplesmente coloca isso aí na mesa Ah nunca fez Então tá Vamos apostar sobre isso Tu tem tanta certeza Que tu está certo Tu vamos apostar sobre isso Se a pessoa recusar No caso que aquela pessoa ali Agiu de uma forma a desonrar Se a pessoa recusar Tu começa a pegar E ter até um argumento contra ela Olha Ela está tão certa disso Que não vai fazer E são esses os casos Se tu for analisar Então o ponto seria No geral esse Não existe direito à honra Não existe crime contra a honra Existe digamos Interações que podem afetar a honra Mas é a mesma coisa Que alguma questão Que copia uma ideia Não vai ser um crime Tu não poderia se dizer Por exemplo Autor De uma ideia contrária Da mesma forma Que tu não pode pegar E simplesmente sair Imputando qualquer coisa Para outra pessoa Tipo dizendo Que ela é um fraudador Que ela é um estuprador Um assassino Coisa do gênero Até mesmo aqui no Brasil Se tu for considerar Chamar a pessoa de bigodista Seria sim Uma forma de calúnia Uma falsa acusação de crime E não menos importante Onde é que está o limite do humor O limite do humor Não está no que pode ou não ser falado Está no ambiente No qual é falado E qual que é o limite do humor É o mesmo limite Da liberdade de expressão Que não é absoluta É a propriedade privada Nesse caso Eu diria que não houve Essa violação Porque digamos É meio que uma tradição No próprio Oscar Que haja piadas Que haja digamos assim O pessoal fazendo graça E como que eu posso dizer assim Zoando as tragédias Que ocorrem Os problemas que ocorrem Claro Em nome de quebrar o gelo E tudo mais Se um cara pega E fica ofendido Vão fazer o que agora? Proibir o humor No Oscar? Vai ser engraçado isso daí Porque a gente vai ser irônico Porque é uma expressão de arte Sendo proibida Num curso Que é pra premiar artistas Pare e pense O quão isso daí é irônico O quão a gente está entrando Em clown world Se tu pega E começa a proibir Expressões de humor Ou proibir a difamação Vamos colocar assim Qualquer informação que chega A prima face é considerada Como ela não está sendo censurada Não está sendo banida Seria considerada Uma informação verdadeira Se tu não tem nenhum ban Contra essas informações Adoro dar ban Se tu não tem nenhum ban Contra essas informações Elas vão ter sempre Um escrutínio em primeira vista O que daí Protege a reputação Protege a honra da galera No caso da esposa Do Will Smith Já é fato notório E público Que o Will Smith Tem esse problema Que ela pegou E meio que forçou ele A fazer um relacionamento aberto E agora ele está puto Que a esposa dele Está sendo chamada de careca Sendo que o careca Está dando umas cabeçadas No útero dela Já faz um tempo Então Complicated My dudes Vamos ver isso aqui Ah os MGTOW Vão fazer festa O pessoal está perguntando Como é a festa do MGTOW Alexander Harbour Está se perguntando Se fere o PNA Meu Deus do céu O cara ainda se pergunta E por que ele está falando PNA Pessoal O Porto tem a própria ética Popportiana É a ética onde ele define Algo como existente E essa coisa passa a existir Exceto a existência A existência não existe Lembre-se disso O pessoal falando Se uma pessoa for humilhada Por um grupo De pessoas sofrendo Ataque circuíntes A pessoa humilhada Tirar a própria vida As pessoas que fizeram Chegar nesse ponto Não podem ser julgadas Podem ser julgadas sim Qualquer pessoa pode ser julgada Por qualquer coisa A gente vai considerar Libertarianismo A questão é Podem ser punidas Aí é uma boa pergunta Depende do caso Havia um trauma Havia tentativa de instrumentalização Da pessoa Para fazer isso Isso tem que ser tudo Bem visto Não é meramente Ah liberar de expressão Pode fazer o que quer Até induzir pessoas A dar barra kit Da roubalife Tu tem que pegar E considerar também As questões de instrumentalização Tu pegar e se aproveitar De uma pessoa incapaz E mesmo que o pessoal Possa chegar Numa conclusão Que tipo Ah isso daqui Não foi uma questão Antiética Por exemplo O cara fez uma piada O maluco não gostou Estava num momento ruim Da vida dele O que acontece É que tu simplesmente Pode ter uma Digamos assim Um reconhecimento Como uma conduta imoral E eu boicote Essas pessoas Então existem várias formas De lidar com isso Não existe meramente A punição Na estrutura judiciária A punição Pela estrutura judiciária É uma forma Ela é uma forma Bem digamos assim Como que eu posso dizer Específica Procedimental Claro de fazer algumas coisas Mas tu tem autotutela E quando eu estou dizendo Autotutela Não é autotutela No sentido Que tu vai pegar isso aqui E tentar fazer Uma argumentação E motivar o cara a parar Não Tu tem autotutela Por exemplo Tu pegar e deixar De se relacionar Com essa pessoa Tu resolve Tu mesmo Resolve punir Essa pessoa Por não se relacionar Mais com ela Isso é uma forma De autotutela Tomem cuidado Porque o Peter Dancapsu É contra a autotutela Ele é contra As pessoas decidirem Pegar e tomar Essas decisões Opa Eu vejo que isso daqui Que o cara fez É errado Poderia ser um crime Não sei se teve julgamento Ou não Então eu vou decidir Sumariamente aqui Previamente Fazer uma liminar Particular do forward Digamos assim Eu vejo uma pessoa Fazendo uma cagada Eu faço uma liminar Particular aqui do forward Que eu não vou me relacionar Com essa pessoa Então o que acontece Isso seria tecnicamente Uma forma de autotela Sobre questões associativas Não sobre questões De execução Vamos colocar assim Não é errado Autotela é errado A pessoa não pode nem se defender Porque se a pessoa se defender Pegando Por exemplo Aqui Deixa eu ver Pegando aqui O EPI Pegando isso aqui Estou pegando todo torto Deixa eu pegar direito Porque daqui a pouco O pessoal vai dizer Que eu nem sou cá Pegando EPI Isso daí é complicado Agora A pessoa simplesmente pegar E utilizar isso aí Para fazer questões Desassociativas Completamente livre Na verdade É uma forma Bem eficiente De resolver problemas Veja o Arturo Duval Falou besteira E o que ele está sendo punido agora Ele está sendo punido pelo Estado Não O Estado nem se mexeu ainda Ele está indo em processo Para ver se caça Se não caça O que acontece Mas ele já se fudeu De quadro pintado De verde e amarelo Pelo Brasil Já se fudeu Em território nacional E internacional Simplesmente por associações Então É uma questão bem simples Se tu for analisar Tudo tranquilo Nessa noite de terça-feira Não está tão tranquilo O mascote do canal A Pantera Estava meio doentinha Está com infecção intestinal Mas tirando isso Tirando a correria De hoje de tarde Os contratempos imprevistos E as falhas Que aconteceram Está tudo tranquilo E hoje A gente vai fazer uma resposta Ao Bruno Perini Do canal Você é Mais Rico E ele falou sobre questões De libertarianismo E tudo mais E eu quero pegar E fazer a resposta Quanto a isso Não vai ser aqueles vídeos Derivando a teoria E mostrando Ah não Porque não sei o que Citação de autor fulano de tal E não sei o que E fazer toda essa distinção Simplesmente eu vou fazer Certos questionamentos E mostrar como Digamos assim As posições não fazem sentido É tipo Falando A E daí quando tu vai analisar O que é B As duas posições Não fecham Se torna inconsistente Tá Então é isso Closinho Vamos pegar e assistir o vídeo aqui Deixa eu liberar o som para vocês Então vamos assistir juntos Eu e vocês Tá Então vamos lá Ele vai falar Eu não vou dar muito em sejo aqui no meio Até vou deixar vocês irem escutando Daí eu só vou apontar os pontos mais importantes Eu como liberal Eu acredito em três direitos Que eles não são dados pelo homem ao homem Eles já estavam aqui E nós só descobrimos esses direitos Então seriam direitos Juiz naturais Você pode ler isso inclusive No livro A Lei do Frederico Bastial Ele fala sobre esses direitos Que seriam vida, liberdade e propriedade São três direitos negativos Ou seja, para serem respeitados Basta que a outra parte não faça nada Não os agrida Então se eu tenho direito à vida À liberdade e à propriedade Para respeitar Basta que você não atende contra a minha vida Que você não me transforme em um escravo E que você não invada a minha propriedade São direitos muito mais simples de serem respeitados Em comparação com os vários direitos positivos Que nós temos na Constituição Aqui no Brasil, por exemplo Você coloca um direito positivo À saúde e à educação Que é algo que é muito bom, né? Todo mundo quer que as pessoas Tenham acesso à saúde e à educação Mas repare que para respeitar esse direito As pessoas são obrigadas a fazer alguma coisa Quando eu digo Meu direito à propriedade Basta não invadir Meu direito à educação Educação, ela tem que ser dada Então o Estado vai ter que erguer uma escola Ou uma faculdade E dar educação para as pessoas Só que isso não é feito de graça Tem um custo Então você é obrigado a pagar impostos O imposto é coercitivo E aí com essa receita O Estado vai me prover aquilo Então eu acredito nisso E dentro do liberalismo O que a gente vê é que A maior parte das pessoas são pessoas boas Elas vão se comportar de maneira direita Respeitando regras de convívio social Voluntariamente aceitas Mas vai ter um pessoal Que não vai respeitar as regras Então o liberal Ele aceita que exista um Estado Para proteger justamente esses direitos Provendo, por exemplo Uma ideia de Estado mínimo Mínimo mesmo Segurança interna Segurança externa E uma justiça Para julgar esses casos Onde vai haver desavenças Entre as partes E aí a ideia do anarcapitalismo Tá, pausando aqui Vamos primeiro ao que importa Nós vamos tratar aqui Ele deu uma explicação bem simples Sobre o liberalismo Não foi muito a fundo Não estou dizendo que isso aí É um demérito nem nada Ele trata aqui sobre a questão Do liberalismo sendo vida Propriedade de liberdade Ou não necessariamente essa ordem Mas o que acontece Qual é o problema Dessa definição que ele dá É como ele colocou ali no final Um Estado mínimo Mas não é mínimo É mínimo mesmo Tá, mínimo mesmo Que esse daí vai surgir Vai cobrar imposto Violando a propriedade Vai te forçar a fazer as coisas Violando a liberdade E se tu não obedecer Vai violar a tua própria vida Então tu tem, digamos assim Uma condição de dissonância cognitiva Dentro da cabeça do liberal Que isso é comum de acontecer Onde ele defende direitos E ao mesmo tempo defende A violação sistemática desses direitos A fim de pegar e resolver esses problemas Mas, Fowler Você pode pegar e considerar Que na verdade o direito à propriedade É um direito positivo Dentro das ideias liberais Porque o liberal pode considerar Que propriedade privada É o direito de uso Concedido pelo Estado Uma propriedade fiduciária Digamos assim Porque o Estado deu permissão de uso Calma Ele pegou e disse Que isso veio antes dos homens Então não tem essa de permissão estatal Não tem esse juiz de positivismo Baixem a bola Ele falou lá no início Ó, a gente vai pegar E ter aqui direitos naturais Então quando ele começa A falar isso daí Fazer toda essa estrutura Tu começa a notar Pera, tem um problema aqui Ele está dizendo Que não pode agredir Mas nós temos que agredir Não é para ter esse problema Que não é para ter Violação desses direitos Mas o Estado tem que existir Para proteger esses direitos Os violando sistematicamente Então para evitar um ladrão A gente tem que ter um ladrão Para evitar um warlord A gente tem que ter um outro warlord Então é basicamente isso Então a posição liberal Já é contraditória Não estou dizendo Que isso daí é uma contradição Original do Bruno Essa é uma contradição Bem comum dos liberais Os liberais em geral Carregam essa contradição Para todo canto É tipo uma berruga Que eles têm Ela está para todo cantinho deles Então o que acontece Vamos ver então O que ele quer falar Sobre anarcapitalismo Que no caso eu vejo Que ele está querendo usar Quase como sinônimo De libertarianismo Tem uma diferença? Sim Porque o anarcapitalismo É um termo guarda-chuva É um termo mais amplo Que ele também tem Utilitaristas E outras coisas do gênero No meio Mas vamos analisar Vocês vão ver o que eu estou dizendo Que ele vai estar descrevendo Pela ética No caso específico Hoffman e o PNA E vocês vão ver Que isso aí seria Ele tentando falar De libertarianismo E não de anarcapitalismo per se Da forma que a gente tem Aqui no Brasil Então vamos seguir o vídeo O que veio depois É que olha Não precisamos de um estado Para isso A gente pode fazer isso Através de outros dispositivos Uma justiça privada Por exemplo Justiça privada Onde é que será que eu ouvi isso Deixa eu tirar o IPA aqui para o lado Uma justiça privada Não faço ideia Eu acho que o que ele falou É utópico Não existe E aí muita gente resume O anarcapitalismo como É o pessoal que acha Que não deve haver estado Eles são contra o estado Mas o ponto é que eles não são Contra o estado Eles são contra a coerção Então por exemplo Se um bilionário cria lá uma Isso aí é um problema Não é que a gente seja contra Nem a coerção Isso tem que ficar muito claro Porque se tu for analisar Vamos considerar a justiça aqui Rapidamente Só para vocês verem Como coerção não é um problema Entra um cara na minha casa Eu pego o meu EPI Vocês sabem o que é o meu EPI Deixa eu puxar ele aqui para o cantinho Só para vocês verem O cantinho dele Esse aqui é o meu EPI Vocês já sabem o que é o EPI Eu uso o meu EPI E falo assim Duda, olha aqui Te dá duas opções Dar meia volta Ou crivar de bala O pessoal pode dizer Ah, mas isso aí não é uma conduta Como for Isso aí você está indo contra a lei CAC, não sei o que Não, estou falando puramente de capistão Puramente de capistão Eu falo assim Cara, meia volta E sai da minha casa Ou eu te crivo de bala Opa, você está ameaçando Não O cara está invadindo a minha propriedade Eu estou dissuadindo ele de seguir Mas, forward Isso daí Você está coagindo Ele ia sair Exatamente De forma legítima Porque eu estou me defendendo Então a gente não é contra a coerção A gente não é nem contra a violência A gente é contra a agressão Violação de propriedade E a gente daí é contra o Estado? Sim Mas a gente é contra o Estado Porque a gente é contra a governança Que o Estado é um monopólio Sobre governança e jurisprudência Na verdade, jurisprudência acaba desbocando todos os outros Mas ele acaba sendo sobre governança A gente é contra a governança? Governança e demais Governança privada? Não A gente é contra a violação sistemática Que o Estado representa Então esse aí seria o ponto de maneira geral Então Teve uma descaracterização aqui Não vou dizer que assim Ai meu Deus Grande culpa E Nossa, o cara pegou Lava a boca com sabão Não, não é esse caso Isso é uma interpretação mais rasa Que Olha, vou ser bem sincero com vocês Apesar de ser rasa Ele não parece a fazenda de má fé Parece só Tipo Ah É isso aqui que eu entendi É isso aqui que eu tô passando pra vocês Me parece ser um erro honesto Tipo Tá errado Mas não é por maldade Ele andou nada E faz lá o seu próprio Estado independente Onde todo mundo pra entrar Tem que aceitar um conjunto de regras Ou seja As pessoas aceitaram aquelas regras Teoricamente não há coerção Não posso falar que é um Estado Que é anarcocapitalista Com uma justiça totalmente privada E concorrente Porque depende das regras Que esse camarada vai colocar lá Mas seria algo muito mais próximo Com esses ideais Tá Só deixando esse ponto claro Se uma pessoa faz uma regra pra entrada Tu poderia considerar que essa regra de entrada aí Por exemplo Seria como se fosse um condomínio Então o cara Ele não compra propriamente Vamos supor que tu tem Eu faço uma ilha E coloco que Uma das regras É que vocês tem que usar essa empresa aqui Deixa eu dar um flip na imagem Tem que usar essa empresa aqui Vocês estão vendo Pra resolver os conflitos de justiça Mas vocês podem optar por outras E tudo mais Mas dentro desse território aqui Essa aqui vai ser o default Vocês podem até Evitar ela Tentar afastar ela o máximo possível Mas se nenhum dos dois tiver em contrato Vai cair essa aqui pro padrão Beleza Isso aí é Estado? Não Não é Estado Por quê? Porque tem um contrato nisso aí Ah Mas se eu comprar a terra ali dentro Tu não comprou a terra ali dentro Como assim eu não comprei a terra ali dentro? Tu comprou um título Tu comprou basicamente o quê? Tu comprou um direito de participação No contrato Então o ricão que pega E faz um condomíniozão E define regras Pros moradores ali Ele não é um Estado Tá? O problema é se ele enforça as regras O problema é se ele resolve Pegar e mandar a polícia dele Lá na vizinhança Que não foi ele que conseguiu O loteamento lá do outro cara E começa a forçar isso aí Esse é o problema Ah, mas e se ele pegar Então determinar Que tem que usar uma câmara em específico Tá no contrato? Sim, tá válido Então o problema é esse Ah, mas e se ele pegar E for determinado pela câmara Que o fulaninho roubou Então a gente vai ter que mandar Digamos, a polícia privada Mostrar, digamos assim Deixa eu pegar aqui Mostrar pro cara certas motivações E a razão pelo qual Ele tem que devolver O equipamento roubado Vamos supor Ah, então é correção É feio, é errado, é anti-encap Não Na verdade não é um problema Por quê? Isso não seria um problema Porque simplesmente Você tá utilizando o Instituto de Justiça Tu tá punindo Tem como fundamentar isso Então esse é o ponto principal É tipo, isso que acaba sendo o erro Ele parte de uma premissa errada Que a gente é contra a coerção Quando na verdade A gente é contra a agressão Entendeu? O que eu acho interessante Um mundo sem coerção Eu não sei se é crível ou não Não, não Nenhum libertário sério defende isso O ser humano chegou até esse ponto De evolução ética E aí nós entramos nessa questão ética Não só ética Mas também uma questão moral E o meu ponto Pra não ser anarcapitalista É que a moral algumas vezes Se sobrepõe à ética E qual que é o ponto aqui? Qual que é o ponto É que simplesmente Ele pegou aquele liberalismo Bonitinho Cheirosinho Que ele tá defendendo lá no início E a maçã jogou fora Junto com o anarcapitalismo Entendeu? Esse é o ponto Esse é o ponto Porque tu vai dizer Ah, não Eu sou a favor da Vida, liberdade e propriedade Mas Então acabou o ponto Mas daí a dissonância Então falei desses três direitos básicos Juiz naturais Negativos Erga hominis Que podem ser cobrados De qualquer homem Então funciona pra todo mundo E a gente pode Lembrando que o ricão Que faz um contrato É entre as partes, tá? Ele não consegue fazer Aquele contrato lá dele Dizendo Ah, vai ser só isso aqui Erga hominis, tá? Isso não acontece Na verdade nenhum judiciário Pode fazer isso tecnicamente Porque é uma É um desvio completo De qualquer função E qualquer fundamento Mas vamos seguir Resumir para os anarcapitalistas A norma de convivência Chegando num mínimo ético Numa ideia do economista americano Murray Rothberg Da escola austria Murray Rothberg fez isso aí Mas só que essa daí Não é a ideia corrente Tanto até que ele mudou de ideia Então isso tem a arte argumentativa Eu tenho vídeo sobre isso no canal Tem também vídeo no canal do Sheffield Vocês podem ir atrás Que ele chamou de Princípio da não agressão Que é constantemente abreviada Para PNA Ué, não seria PNC? Porque seria Princípio da não coerção? Olha só Pega no pulo, tá? Ele diz o seguinte Se você não agrediu uma outra pessoa Você vai estar respeitando Os direitos básicos dela Porque afinal de contas Se eu não agredi a sua vida Estou respeitando aqueles direitos justos naturais E posso resumir tudo em um único ponto Não agredir E isso seria um mínimo ético encontrado Em diferentes partes do mundo Em diferentes locais Em diferentes períodos da história Então seria algo que Todo mundo teria facilidade Para respeitar O que é diferente De aspectos morais Que eles são muito mais restritos A certos espaços geográficos A normas que vão nascendo Dentro da convivência De um povo E também a um período temporal Já que as regras morais Vão mudando com o passar do tempo Então o ético Ele é mais robusto E muito mais difícil de ser mudado Do que a parte Não é difícil Não muda Ele é perene Ele não é efêmero Moral E os anarcapitalistas Prestam muita atenção na ética Os libertários Porque tem um anarcapitalista Que é utilitarista Isso é muito interessante Mas o meu ponto É que às vezes a moral Se sobrepõe à ética Principalmente no julgamento Da sociedade hoje em dia O que eu quero dizer Então faça um contrato sobre isso Faça um código de conduta Como tu espera Que as outras pessoas Atuem moralmente Isso é muito importante Você colocar na mesa Essa relação Ah, mas e a moralidade E o anarcapitalismo Moralidade vem depois Não é escopo do libertarianismo Ficar tratando de moralidade O escopo do libertarianismo Tratar de como as coisas Não Não Muito importante a palavra Não Devem ser organizadas Que é como? De maneira agressiva Tá? Então vamos seguir aqui o negócio Vamos ir vendo Então vamos supor que Um garoto com fome Invada a minha propriedade Ele vai lá e pega um pão Na minha cozinha Ou uma fruta Em uma árvore que eu tenho No jardim Então ele tá agredindo A minha propriedade É uma agressão muito leve em si Mas veja que ele foi Contra um aspecto ético De olha, não agredir A propriedade dos outros Correto Só que isso não teria nenhum problema Pra mim E acredito que nem pra vocês No final das contas Então o que acontece Deixando bem claro Eticamente houve sim um crime Ah, mas a gente vai chamar Isso aí de furto famérico Porque foi uma redução Um dano Assim quase negligenciável A gente pode calcular esse dano Do cara roubar um pedacinho de pão Roubar uma goiaba Mas o fato é Houve um roubo O fato que uma pessoa Queira perdoar Ou não dê bola Ou simplesmente Ele pensa assim Ah, cara O tempo que eu vou gastar Pra brigar com essa criança aí Pra fazer qualquer coisa É maior que o tempo Que ela vai me restituir Sabe O cara pode ser Digamos assim 100% randiano nesse ponto Ou o cara ainda pode pensar Nossa, coitada criança Pô, tá roubando Tipo uma goiaba Pra sobreviver Vou lá fazer Sei lá Chamar a criança Dar alguma coisa pra ela Dar pão Dar um sanduíche Encomendar uma pizza Qualquer coisa do gênero Fazer alguma coisa Pra ajudar Entendeu Então A questão toda Se tu for analisar Que ele tem aqui o seguinte Isso aqui é um crime Como que eu vou punir Ah, pera Isso aqui tem uma Série determinação moral Que a pessoa tem que querer punir Ah, e se eu não quiser punir Então não vai acontecer nada Ah, se eu pegar E roubar uma laranja E ninguém me perseguir Tu não vai ser impune Claro Tu pode considerar Que o furto famérico Por exemplo É uma coisa que tu queira Que o autor Na vítima Tenha uma certa alineência Assim, não lhe fazia falta Tipo, mas você não pode dizer Que, ah, é um princípio Você poder violar propriedade Para, sei lá Pegar comida pra sobreviver Pera, tu vai chegar num ponto Onde tu vai começar A socializar tudo do cara Ah, posso pegar algo pra viver Então tu vai socializar A casa do cara A comida do cara Sei lá Se tu for um mendigo lá Tu vai socializar Até a mulher dos outros Então o que acontece Isso não é uma questão De fundamento Isso é uma questão Que meramente a gente vê Que tem uma situação Meio ruim E a situação Pra ser resolvida A gente resolve pegar E retrair certos direitos Que eu tenho Em benefício do outro Detalhe que tu não pode Pegar e fazer isso Erga hominis Para todos os demais Tu não pode pegar E fazer o seguinte Ah não, agora Você for que uma criança Sei lá, roubou a sua goiaba Talvez era uma goiaba Que eu queria comer Estava esperando Sei lá Eu uso pra colher sementes Sei lá E plantar E que eu tenho uma goiaba Especial Não importa O dano que foi feito Agora você tem que abrir mão Desse dano Porque a pessoa falou fome Então quando falou fome O direito foi suspenso Porque fome E isso não tem fundamento Na questão da ética Agora, questões morais Beleza Dá pra ser tratado Dá pra ser conversado Isso daí Tanto até que a pessoa Pode perdoar um agressor Tu pode perdoar um ladrão Tu pode perdoar um fraudador Tu pode perdoar uma criança Que pegou e pisou no teu padre Pra pegar a bola dela de volta E tu também não pode pegar E matar uma criança que faz isso Tem muito espantalho Do pessoal que acha Que pode usar violência indiscriminada Pra se defender Não, não pode Tem um limite sim Então o ponto geral é esse Essa questão que ele tá falando Que é o problema moral Do libertarianismo Não é um problema moral Se tu for pensar um pouco mais Tu tem código de conduta Que eles se erguem naturalmente Né E esse código de conduta Tu não precisa ficar Enforçando eles Eles simplesmente são aderidos Porque Como ele falou lá no início Muitas pessoas O ser humano é segregado Não é que todo mundo seja bom Mas atender o ser humano É utilizar esse código Porque eles não só Ajudam a gente a saber Como a gente se comporta Como também poupam tempo Na questão de custo informacional A gente vai poupar recursos Em saber o que a gente pode Esperar dos outros Então isso é uma vantagem enorme Que a gente pode considerar Mas vamos seguir aqui o vídeo Porque afinal foi um garoto Pegando alguma coisa Porque tava com fome E sem agredir ninguém No final A vida de uma pessoa No final das contas Agora Subtraiu da propriedade É esse que é o ponto Teve uma agressão Se tu for considerar Teve uma agressão Outra situação Onde por exemplo Em uma discussão Uma terceira parte Começa a agredir com palavras A minha esposa O anarcapitalista fala Isso não é agressão Palavras não são uma agressão São se forem ameaças Se forem fraudes Se forem Tem várias formas De usar palavras Que é uma agressão Mas beleza Vamos colocar aqui então Humor não é agressão A pessoa faz humor Contra outra pessoa Outra pessoa é objeto De piada De graça De riso E o pessoal fala Não Humor não é agressão A não ser que viole o contrato Não é para fazer humor aqui Ah beleza Tipo No sentido que Não é que o humor em si É agressivo E sim a atuação daquela pessoa Em quebrar aquele contrato Ser agressivo Não há O ato de contar uma piada em si Eu não sei se vocês entenderam isso Mas a minha esposa está comigo E moralmente Ela espera que eu defenda ela Que tipo de homem Que tipo de marido eu seria Se alguém fizesse pouco Da minha esposa na minha frente E eu simplesmente não fizesse nada Eu não acho que o senhor Não Não é que tu faça nada É que tu não agride Tu pode se quiser se levantar Tu pode se quiser responder Tu pode se quiser xingar de volta Tu pode se quiser falar Cara Não faz tipo de piada Né Pode falar isso Ah flor Eu sou cringe Cara Antes de ser cringe Do que ser um Cara Que utiliza de uma barbaridade Que agrede os outros Para tentar Proteger o próprio ego Entendeu Isso daí é síndrome Do falo diminuto Como a gente pega e fala Entre os caques E o que é o problema Da síndrome de falo diminuto É que o cara quer daí Usar de meios violentos Para a proteção do ego E da honra Imposição do ego E das opiniões E a proteção A legítima defesa da honra E isso não faz sentido nenhum Então o que acontece O cara pega e tenta fazer Uma fundamentação Que não Como é esperado Que tal coisa aconteça Essa coisa acontecer Não pode ser dito Que está errado Pera Então vamos considerar o seguinte Se o bandido falar Para mim Ele falar Me passa a carteira Eu te dou um tiro Então a gente já pode Esperar que essa coisa aconteça Foda-se que é agressivo Está avisado Está esperado Que tipo de bandido Ele vai ser lá na boca Se ele pegou E ameaçou a sua vítima E a vítima pegou E não seguiu o que ele fez Ele não deu o tiro Olha só Então já estava avisado Tu começa a ter esse problema Se uma agressão é justificada Porque teve um aviso prévio Qualquer agressão é justificada Porque teve um aviso prévio É só tu dar um aviso prévio É só tu ser um bom instrutor Daí você pode agredir qualquer pessoa Entendeu É só tu colocar na carta Ah, vou fazer uma ameaça aqui Não venha para este lugar Senão Tal coisa Se a pessoa aparecer Ela fechou o contrato Que ela vai ser agredida Sabe É É uns casos assim Que o cara entra Em umas contradições enormes E outra Tu vai chegar nesse ponto Que tu vai abrir espaço Para moral Beleza Moral de quem? Moral de quem? A sua moral? Quem que vai imperar Nesse negócio? Quem que vai pegar E dizer o que é a moral Válida ou não? Normalmente o mais forte Então o que é o Estado hoje? Justamente isso O Estado fala assim Ah, foda-se essa ética Foda-se esse negócio Eu não ligo para essa coisa E as regras são essas aqui O que eu acho que é certo Essa questão aqui Ah, espero que se alguém Me pegar e xingar a sua honra Você possa se defender E está aqui as regras Ah, se você for fazer alguma coisa Está aqui o ego Ah, você pode ter arma Eticamente pode Mas eu não vou dizer que não Então tu começa a ter Uma redução da lei do mais forte Então não tem nenhum freio para isso Porque no momento que tu dá Esse poder De violar direitos naturais Porque alguma pessoa Se sentiu ofendida Ou porque vai contra uma moralidade Ou porque houve um aviso prévio E talvez assim De notório saber Se você não pagar imposto Você vai para a cadeia logo Não que seja necessariamente Vereis, mas vamos por cara Avise isso daí Foi o caso como Samuel Conkin Foi preso Até o pai do Peter Schiff também Para a galera aí Que não conhece muito Simplesmente Tu vai estar abrindo um precedente Para qualquer coisa acontecer Então o que no final A gente está vendo aqui Não é nem um liberal Não é nem um uncap No sentido libertário É um utilitarismo puro e barato Se tu for ver é isso É utilitarismo Porque o cara está simplesmente dizendo Não Tu agredir alguém é válido Desde que essas condições Isso daí está basicamente dizendo É útil nisso e nisso e nisso Entendeu? Eu seria um marido bom E acho que a sociedade concorda comigo nesse ponto E foi o que aconteceu com o Smith Então alguém foi lá Caçou da mulher dele Ele se levantou E agrediu a parte que fez isso Então o Smith Ele não respeitou o princípio da noagressão Ele agiu contra a ética Mas eu olho para aquilo E falo Eu não posso julgar esse cara Para mim moralmente ele está correto Na verdade talvez ele esteja errado Porque a mão estava aberta Poderia ter sido de outra forma Então vamos passar pelo pro agressor E é o seguinte Eu achei esse vídeo extremamente ofensivo Então moralmente Eu vou dizer assim Eu tenho então um direito natural De esbofetear o Bruno Porque na verdade eu acho Que se eu esbofetear é pouco A mão eu tinha que estar segurando outra coisa Olha o absurdo Claro que eu não estou ameaçando ele Eu só estou dando exemplo Pegando o raciocínio dele Levando as conclusões Então por um motivo Completamente subjetivo Ai ele me ofendeu Ele me ofendeu Então eu tenho direito para tudo agora Agora tudo pode acontecer Porque eu estar ofendido Tu dá direito para as pessoas Quando elas se ofendem Tu começa a criar uma tendência Que elas vão se sentir ofendidas para tudo Então eu aqui no meu direito De livre ofensa Estou dizendo que eu estou sendo ofendido pelo Bruno E gostaria de uma indenização Eu gostaria de uma indenização Ou do direito de Cinco minutos na porrada Sem perder a amizade Então é isso É tipo Olha o absurdo que tu tem Ah não Agredir é válido por esse motivo E o motivo é puramente utilitário É simplesmente Ah porque eu vejo que isso Que eu vejo aquilo E aquela passadinha de pano Assim Nossa Nossa Eu teria dado de mão fechada o soco Entendeu Esse é o grande problema A galera não está notando Que simplesmente O pessoal está abrindo um precedente Não diria nem legal Porque não está passando em lei Mas um precedente moral Para elas serem agredidas Para fazerem justamente aquilo Que elas não querem O cara se diz E defende o direito natural Dentro do liberalismo Só que ele abre um precedente Para as pessoas pegarem E violarem o direito natural Dentro da mais Absurda arbitrariedade De simplesmente dizer Eu me sinto ofendido Eu meus sentimentos são X Não tem nada a ver Com direitos fundamentais E sim uma coisa que Aconteceu Né Você é uma pessoa que tem Um ego frágil É um vitimista Alguma coisa do gênero Aconteceu Pode ser uma ofensa muito feia Mas Tu tem outras opções Não é tipo Concordar ou agredir Não é isso que tu tem Tu pode pegar e discordar Tu pode responder Tu pode zoar de volta Então esse que é o ponto Mas pelo visto Até o namorado da esposa Do Will Smith concorda Com isso Então por que o Bruno Peri Não ia concordar Se troça ali em família Mas ele fez uma família nova Mas vamos seguir aqui o vídeo Mas o ponto é Por mais que ele atente Quanto o princípio da não agressão Porque palavras Lembrando O princípio da não agressão E também direito à vida Para a liberdade Lembrando isso Não são uma agressão Quando ele foi lá Se for ameaça Se for fraude Tem várias formas De fazer agressão Se ele falar isso aí Beleza Escreve aí Se uma pessoa me ameaçar Se a pessoa me ameaçar Falar assim Bruno Estou indo aí Para pegar E colocar uma azeitona No meio da sua testa Se a pessoa pegar e chegar E falar isso pra ele Vai dizer Não Não vai ser agressão E os ANCAPs defendem isso Exatamente isso Que a gente defende Exatamente isso Cara Ameaça é agressão E ameaça vem por palavras Tá vendo como é uma ideia errada Que tá fazendo aqui E fez isso Não sou eu Que uma boa parte da sociedade Enxerga aquilo E fala Ele fez o correto Ah de Pópolon Ah então Pagar imposto é visto como certo Por boa parte da sociedade Ah então tá certo Ah então a pessoa roubar a outra É visto como certo Por boa parte da propriedade Então tá certo Ah proibir Bitcoin Ouro e sei lá Pegar as propriedades do Bruno E socializar com os outros É certo porque boa parte da população Vê que é certo Então tá certo Né Olha como isso abre um precedente Porque não existe mais direito A propriedade, vida e liberdade Então as pessoas quererem Sei lá Acharem que é certo Matarem o Bruno Retirarem os órgãos dele Pra dar pra pessoas que precisam mais É melhor Vou falar Não, burguês não tem direito Bitcoin Porque ele tem aqui Um Bitcoinzinho aqui no fundo Bitcoin não tem direitos Porque sim A maioria da população acha que sim E aí acabou o teu direito Ah não Daí ele vai dizer que tem sim Que na verdade o direito natural existe E tem que ser respeitado Ah pera Sou nessa cognitiva Tá mais que claro aqui Esse aí é o diagnóstico Ele defendeu a pessoa que está com ele E lógico como eu disse Que as opiniões vão mudar Alguns vão achar que é correto Outros vão falar Bruno você tá viajando Nada justifica uma agressão Contra palavras Porque você cria inclusive Um precedente perigoso Existe sim Como tu pegar essa violência Agressão não tem justificativo Mas violência contra palavras Exemplo novamente Ameaça Você vai julgar Que aquele é o limite das palavras Com qual você deve reagir fisicamente Eu entendo isso Eu não sou absoluto Dentro do meu raciocínio Mas o ponto é Eu tô respondendo a pergunta Que chega constantemente aqui De por que eu não sou anarcapitalista Porque nesse tipo de situação Eu também iria contra O princípio da não agressão E se numa discussão Entre algumas pessoas Eu já faria isso Eu não posso falar Que eu respeito esse princípio Nossa veja só Você é uma pessoa agressiva Que não consegue seguir Uma regra natural Que eu mesmo digo defender Então eu acho que isso é uma forma válida De a gente organizar a sociedade É só a gente ter um pedaço de pau grande O suficiente E fazer com que as pessoas Com quais a gente não concorda Por motivos completamente arbitrários Obedecerem E isso é uma forma muito clara De civilização Que pode sim trazer grandes avanços Então sei lá Se uma pessoa pegar E não concordar com o meu investimento Que eu fiz por exemplo Em criptomoedas Essas coisas Pelo bem da sociedade Pela moralidade Os bons costumes e tudo mais Ela tem o direito de vir aqui E socializar meus bens Porque veja só A moralidade é muito mais importante Que o meu direito de ter propriedades O meu direito à vida Se uma pessoa tá precisando Fazer esse tipo de coisa Pô, ela tem o direito De simplesmente chegar E me obrigar a fazer outra coisa Se uma pessoa tá com risco de vida Ela tem o direito De roubar a goiaba Tem o direito De a minha maçã médica Fazer uma operação E tem o direito Obviamente de pedir O meu fígado Ou o meu rim Alguma coisa assim Desde que eu consiga ver Um dos meus pulmões A córnea Na verdade A córnea de um dos olhos Não teria problema nenhum O problema mesmo É que a gente tem libertários Que querem pegar e dizer que não Se não é verdadeiro Não deve ser dito Se não é certo Não deve ser feito Isso aí é uma visão radicalista Sabe? É muito radical Cara, ou uma coisa verdadeira É falsa Como assim? Cara, a gente tem que Não tem essa regra aí Terceira escritas Isso aí é besteira A gente tem que pegar E ver as coisas Muito mais acinzentado Na verdade depende Do que o Estado fala Que é certo e errado Mas eu sou liberal E defendo os direitos naturais Vindo da própria liberdade A não ser que eu não defenda eles A não ser que você me ofenda A não ser que você fale Alguma coisa que eu não gosto A não ser que você vá Contra o meu ego Aí, ou a minha honra Então eu tenho o completo Total direito de pegar E agredir É isso que é os direitos Que você tem Dentro do meu utilitarismo liberal Então assim É muito simples Pessoal É muito simples Você defende os direitos Enquanto eles convêm Quando deixar de convenir Você não defende mais Essa que é a meia liberdade Que eu digo Que os liberais defendem Que principalmente Os políticos liberais fazem Você defende a liberdade Até quando vai contra os seus interesses E o teu interesse Pode ser o interesse egocêntrico E simplesmente O Bruno está expondo Esses interesses egocêntricos E ainda dizendo assim Não, eu não só exponho eles E digo que eles são válidos A priori Mas também como coaduno Com o cara pegar E dar um tapão na cara De um comediante Por fazer uma piada Não é É tipo Nossa, o cara se revolta Por uma piada Uma piada É foda, cara É foda, sério É tipo assim Os caras defendem Minha liberdade E depois dizem Ai, eu sou liberal por inteiro Tem sempre aquela palestra Que deu raio e vai falar Ideias da liberdade Veja como ser liberal por inteiro Liberal por inteiro É levar 30 centímetros Só se for É conseguir levar 30 centímetros É liberal por inteiro No final das contas Então por mais que eu simpatize Com várias ideias anarcapitalistas Eu me coloco alheio a isso Eu não sou anarcapitalista Eu estou muito mais próximo Hoje do liberalismo Do utilitarismo na verdade Mas olha Pelo menos isso Pelo menos ele não se desencape Ah, eu acho isso ruim Não, eu acho isso ótimo É muito bom que eu tenha Uma pessoa que saiba Que não é libertária Que saiba que não é uncape E que discorde É muito bom que eu tenha isso Claro É muito pior ter uma pessoa dentro Daí dizer Não, eu defendo a ética Essas coisas Mas veja só Eu acho que é correto Pegar e violar a propriedade alheia Pera, que libertária que tu é, cara Tá louco? Sabe? Então, isso aqui não A crítica não é que ele não seja Uncape Não é o problema O problema é que tipo Como assim Não coerção? Como assim Palavras nunca são agressivas? Como assim A gente é contra o Estado Por coerção? Hã? Cadê? Hã? Defende direito natural E crime contra a honra? O que é que tá acontecendo? Esse que é o grande problema Eu acho até que esse exemplo Do Smith Ele mostra também Uma questão interessante Porque hoje a gente vê Discussões na internet E as pessoas se exaltando Pra caramba E xingando até a décima geração Da família dos outros E isso acontece Porque nada impõe um limite Na internet Porque não há nenhum tipo De Existe esse limite Isso, tem guia de comunidade Isso, tem moderação Cara, tenta pegar e fazer Não tô falando isso aí Como um desafio, tá? Não entendo como um desafio Mas o que eu disse é Tenta fazer um spam No grupo de alguém Que tem uma regra de spam Tu vai ser punido Então tu tem um controle Por que as pessoas São muito mais agressivas Ríspidas, incisivas e tudo mais? Porque muitas vezes Tu tem um grau de impessoalidade Não é porque a internet Não tem regulação Logo todo mundo Se dá tiro na cara Não é isso que acontece Aí tem impessoalidade A pessoa não está ali na frente Não vai pegar o tom Uma inferência A forma que a outra pessoa Tá falando Quando tá à frente Tu tem boa parte Na comunicação humana Que não é verbal A gente não evoluiu com a internet A gente evoluiu Olhando a cara um do outro E tu tinha essas questões aí Então É incrível, né? Ah, o Rafael Gonçalves falou Acontece porque a pessoa Não tem argumento Também, né? Também Esse daí na verdade É um dos principais motivos A impessoalidade é o catalisador E o principal motivo É porque a pessoa não tem argumento De chance de haver Um embate físico naquele ambiente Já que muitas vezes Uma pessoa que tá discutindo Tá numa cidade E a outra tá em outra cidade Ah não Esse daí eu resolvi Esse eu resolvi O Rasta pegou Falou lá de otaku Não sei o que E o editor do Rasta Colocou a minha foto E depois a do Raid Fez referência em passeio Isso é crime, Cláudio Isso é crime, tá? Então daí eu já peguei E falei pro cara Eu sei onde é que o editor dele tá Tá em Porto Alegre Eu falei Mano, dia 9 eu tô indo pra Porto Alegre Eu já falei com o editor Dia 9 eu tô indo pra Porto Alegre Quero ver tu me chamar de otaku Na minha cara Em vez de socializar com o rádio Quero ver tu levar uma foto do rádio Na tua carteira Ele Babel Dia 8 eu tô indo pra São Paulo Eu não tenho problema Dia 14 eu tô indo pra São Paulo Então te prepara aí Filho da manhã Claro, tipo Eu tô zoando, cara Mas eu já ia ter Queria fazer um evento Encontrar a galera E conversar E daí foi essa zoeira que deu, né? Cara, isso é engraçado pra caralho Se tu for parar pra pensar Tipo Essa cena toda de Ah, a pessoa está na internet Cara, tu pode muito facilmente Pegar e encontrar outra pessoa Não tô dizendo pra vocês Irem lá pegar e tirar Satisfação com a pessoa, né? Mas eu digo Muitas vezes tu mora quase que na minha cidade Ah, mas é muito difícil Pra você ir atrás Cara Tu pode encontrar as pessoas em evento Tu conhece as pessoas na internet E vê elas em evento Daí tu tira a prova ali na frente Conversa com o cara Troca uma ideia Muitas vezes aí tu vai ver Que tipo Ah, não O cara defende uma coisa Extremamente similar Você que tu lê um tom Uma palavra errada E fica nessa Agora, quando um maluco Pega e se explica Principalmente em vídeo Fala com detalhezinhos Sobre as coisas E tu vê que tá errado Daí não tem muita desculpa, né? Outro estado Talvez até outro país Outro continente Então muito distante E como não há ameaça De um embate físico As pessoas simplesmente falam Aquilo que elas quiserem Mas tem ameaça de punição Como regras de grupos E tudo mais, né? As pessoas falam o que quiser Porque muitas vezes Não tem argumentos Em pessoalidade Mas beleza Já discussões presenciais Costumam ser mais moderadas Porque no final das contas Dependendo do que uma parte fala A outra, sabe? Olha, esse é o limite E às vezes deixa isso bem claro Antes que a discussão avance Se passar desse limite Aquela história Se xingar a minha mãe As coisas vão dar errado Então olha só O pior que acontece na internet Hoje que não tem regras Não tem as coisas As pessoas ficam muito putas E umas não falam com as outras Que horrível, meu Deus do céu Ah, não gostei dessa discussão Vou apertar o xzinho Aqui em cima do vídeo E não vou ver mais Essa é a pior coisa que acontece O clasinho sai do vídeo Porque não gostou Agora, na vida real Que é muito melhor Nossa, se o cara falar uma coisa Que eu não gostei Desse que eu avisei antes, obviamente Eu posso sentar a porrada Olha como é melhor Olha como é melhor Discussões na vida real Eu posso sentar a porrada Se eu não gostar Da opinião Se eu não gostar Do que o cara falou Nossa, que coisa bonita, né? Que coisa bonita A pessoa falou uma coisa Que eu não gostei Olha só, meu amigo Eu posso sentar a porrada Não só sentar a porrada Eu posso crivar de bala também Porque assim, ó Você está falando coisa Que não deve Você não se está cuidando bem Ó, respeito é bom E mantém os dentes na boca Entendeu? Então assim, ó, cara Na moral De todas as discussões na internet Todas elas Eu duvido que teve tiroteio Tá? No máximo no CESI Que lá Lá, lá O coisa mais embaixo Mas não teve tiroteio Não teve morte Ah, mas os caras se encontraram Tipo, sei lá Foi pra Porto Alegre Contou um cara lá E boleou o cara na porrada Não que eu vou fazer isso, tá? Mas só um exemplo Tá, mas aí foi um problema presencial Entendeu? Sempre essa possibilidade Mas o ponto é Por mais acolorada Que fique a discussão Cada um vai pro seu lado Tu sempre tem a opção De não escutar De fecha Ah, acabou Olha, tá muito boa Entendeu? E aí isso impõe um limite Àquela discussão A não ser que realmente As pessoas cheguem Às vias de fato Aí a gente pode falar Que a discussão ficou mais séria Do que na internet Porque afinal Não, ela acabou Ela deixou de ser Simplesmente virou briga Agressão Pancadaria De contas Um vai agredir o outro As pessoas podem ser machucadas Mas enfim Meu ponto é esse Aproveitar esse incidente Que tem pego muita repercussão Pra afirmar o raciocínio De por que eu Não respeitaria o PNA Nessa questão E aí eu não posso me definir Como anarco capitalista Por mais que eu entenda O pessoal que se defina assim Mas nesse exemplo Que o Smith deu Eu agiria Praticamente da mesma forma que ele E por isso mesmo Quando alguém me pergunta O Smith agiu errado Olha, na minha opinião Ele não agiu errado Mas também não sou dono da verdade Cada um tem a sua opinião Por isso que a gente vai ter Uma pessoa que acredita É anarco capitalismo Outra que é liberal Outra que é de centro Outra que é de esquerda E o outro Que acha que o socialismo É o melhor caminho pra sociedade Mesmo que pra isso Você tem que matar Alguns milhões de pessoas Pra adequar todo mundo Naquele modelinho Enfim, deixa a opinião Qual que é a diferença Do que o socialista defende Que ele defende No final é Ah, eu me ofendi muito Eu me ofendi com a existência Dos burgueses Eu me ofendi com a existência Dos judeus Eu me ofendi com a existência De estrangeiros Qualquer merda Ah, estou ofendido Posso violar a propriedade Ah, beleza, fechou Tá tudo certo agora, clã Passado de pano Com sucesso Olha só Entendeu? Olha o precedente moral Que o cara abre Né? Passando cloth Mais dúvida Isso aqui na verdade é lã Né? É lã? Deixa eu ver aqui É lã Ó Então tá aqui ó Paninho passado Tamo tudo certinho Tá ó Passando pano E é isso aqui Deixa eu ver se eu vou A opinião de vocês aqui Espero que tenham gostado Dessa exposição de raciocínio Na quarta-feira Eu venho aqui com um vídeo Sobre Rússia, Bitcoin E adoção de novas tecnologias Com base no raciocínio Do livro Arman, Germes e Aços Vai ser bem interessante Se você gostou, deixe seu like Se pergunta o que vai ser A análise política do cara A fundamentação do que é certo e errado Que se fazer Porque o maluco simplesmente Defende a agressão, né? Isso é compliquete Isso aí que é o É Aí que a criança acaba e não vê, né? Mais dúvidas Deixa eu ver aqui o que acontece Então no caso Pra dar uma recapitulação Então, cara Qual que é a diferença Entre as opiniões do Bruno Perini Em seus fundamentos De um E de um comunista Basicamente o grau Que eles estão dispostos A violar o direito de propriedade Porque no final é a mesma coisa Um ele acha que tem que parar aqui O outro acha que tem que parar aqui Essa que é a diferença Aquela historinha do liberal por inteiro Liberal por inteiro Não tem nada a ver com liberdade Sim, quantos centímetros de pique estatal O cara aguenta levar Quanto que ele faz 30 centímetros é o mínimo Se você leva 30 centímetros Você é liberal por inteiro Viva as ideias da liberdade Isso aí é a festa da democracia O grande surubanço é o aberto Vai no Insta do Joel Pinheiro E vê no post mais recente Ele dizendo que é uma agressão simbólica É isso Esse é o argumento dele Aqui, ó Ajudar a provocar doenças psicológicas Com essas supostas piadas diretas Atentaria de certa forma contra a vida Você teria que pegar e primeiro Fazer uma demonstração Que essa doença psicológica Foi causada por isso E a gente não tem como Fundamentar esse tipo de criação E não tem como Ah, na dúvida A gente proíbe o cara de falar Não funciona Você teria que pegar e demonstrar Por A mais B Que sim, aquilo causou outra coisa E eu vou dizer, cara O teu problema é muito anterior Alguém fazer uma piada É tipo A piada se torna a gota Que encheu o copo Ou o balde Vamos colocar assim O Palio Focus, né Que aprontou mais uma Esse tinhoso Fica hackeando O canal do coitado Do Paulo Cogos E postando todo tipo de absurdo Mas antes de tudo Eu tenho uma coisa Pra mostrar pra vocês Que hoje é um dia muito especial Hoje é o dia do mineiro E o dia internacional Do pão de queijo Né Então Trouxe o pão de queijo Aqui pra comer na live Na frente de vocês E desculpa Vai ser necessário Por que que hoje é o dia do mineiro? Porque hoje é dia 2 de maio E nem dá conta, só Então hoje é dia 2 de maio Dia reconhecido pelo Closinho Como o dia do mineiro Né E uma de suas maiores invenções Uma das suas maiores contribuições Pra humanidade Que é o pão de queijo Né E Fazer um Um comentário rápido Assim Sobre a questão do bar Que foi uma treta Que eu vi acontecendo Não pessoalmente Mas eu vi no No telegram Que ele tava postando E Depois a gente vai ver Um Um live react Do vídeo do Da Disney Que é basicamente O mesmo argumento Que ele tenta fazer Né Então é tipo Vou fazer uma reação Vivo E eu quero tratar Ponto a ponto Sobre essa questão do bar O que aconteceu do bar Pra quem não sabe O Cogos Ele pegou Teve um rolê Que parece que ocorreu num bar Era um rolê libertário O Cogos quis ir Porque tinha mulheres E tudo mais Né Isso que o velho gosta É isso que o velho quer Então Indo lá O pessoal exigiu Comprovante de vacinação Primeiro ponto Que eu já acho Que é absurdo É libertário Marcar rolê Em bar que exige Essa desgraça Beleza Exigiram comprovante O Cogos pegou Arrancou o papel Do bolso Pra dizer que no papel Ali que ele tinha Dizia que não Que ele não pode Tomar vacina Porque é contraindicação médica Aí o pessoal do bar Pegou e disse Ah é? Então não vamos deixar entrar Porque tipo Só entra vacinado mesmo E se tu tiver um papel Dizendo que tu não pode Sei lá A gente não quer E o Cogos tiltou Porque tinha mulher lá dentro Ele queria entrar E o Cogos tiltou Chamou a polícia Parece Ou já teve uma atuação Lá pelo Pelo Bar já tá fazendo Coisa de som Som muito alto Já estavam atuando lá eles Mas aí Ele já quis pegar Meter um processo Quer fazer um monte de coisas Beleza Essa treta aí do bar Faz algum sentido Ao meu ver Olha Tu poderia até dizer assim Não for Olha só Faz sentido o Cogos Pegar e processar Porque Ele simplesmente Está sendo discriminado Discriminação é errado Ainda mais que um bar Tem que ter a consideração Que ele está aberto ao público E como ele está aberto ao público Se a pessoa estiver Fizer parte desse público Ele pode entrar Independente do que tenha Beleza Então é tipo Tu teria que fazer regras Da que bar não pode exigir Alguém entrar sem camisa Tipo Ah não pode entrar sem camisa Não não É ilegal essa regra Porque você está aberto ao público Olha só Shopping é a mesma coisa Se você entrar Sem camisa Só de cueca Num shopping Então tu vai ter que aceitar Então assim Ah está sendo discriminado Cara Beleza A solução não é Tu pegar E usar do estado Para atacar o bar Porque ele fez uma coisa Que tu não gosta Uma coisa que particularmente Eu também não gosto Posso colocar isso aí na mesa E eu acho que o Cogos Sabe muito bem Que eu não gosto de vacina A gente já conversou sobre isso Quando eu fui para São Paulo A gente passou um tempinho Trocando uma ideia Mas o que acontece Quando tu tem essa posição De tudo que eu não gosto Posso processar Tu abre um precedente Para qualquer pessoa Fazer isso Ah mas não é essa posição do Cogos A posição do Cogos É se tudo que estiver alinhado Com a Sei lá O pessoal defendendo A pandemia Regulação do estado Essas coisas E pode processar Pera Então quem que vai ser o juiz disso Se a pessoa está se defendendo Ao utilizar disso Ou ele está agredindo Ao utilizar disso Todo mundo então Tem que agora pegar E fazer 100% E tem que se sacrificar Em nome disso Novamente Eu já fiz um vídeo Explicando o porquê não Tanto que um desses vídeos Explicando o porquê Tu não tem que ser um Peãozinho Para se sacrificar Pelos outros Em nome do libertarianismo É aquele que eu comentei Do Cogos Que pediu desculpa Para o Dória Então A questão toda está aí É tipo Não tem fundamento para isso Ah mas o Cogos Queria ir no bar Queria Ah mas o bar Não deixa ele entrar Não deixa Da mesma forma Que ele poderia Sei lá Querer visitar A casa de um estranho Que não gosta dele De um esquerdista E o esquerdista Não querer Que ele visite Daí ele vai dizer Que oh não Então vamos ter que Violar a propriedade privada Porque ele não defende A propriedade privada Pois é O Cogos também não defende Defende imposto Então agora a gente pode Violar a propriedade do Cogos Esse que é o problema Entende Então não tem um argumento Coerente nessa questão Do bar Teria se tivesse um crime De fato Aí ele teria um argumento Coerente Mas meramente discriminar ele Oh você não pode entrar aqui A gente quer que você Tenha tomado a picadinha Se você não tomou a picadinha A gente não quer Mas eu tenho documento Que diz que eu não preciso Tomar a picadinha É mas a regra do bar É que só quem toma a picadinha Então está fora igual Ah mas eu tenho esse documento Que diz que não é para eu levar Beleza Então tu tem um documento Que prova que tu não tem O que o bar quer Se tu vai reclamar De discriminação por isso Meu amigo Por favor E O segundo ponto Que eu quero ver com vocês Só tenho que abrir aqui Que está meio estranho É o Cogos Na questão da Disney Então o Cogos na Disney É muito É muito doido E daí ele jogando Todo tipo de coisa Ah isonomia Nesse aqui O vídeo é Uma defesa anarcocapitalista Do Ron DeSantis Tributária A Disney Então tipo Defesa anarcocapitalista Ao imposto Parabéns né É só aqui que a gente Vê uma coisa dessas Vamos dar play aqui E vocês vão ver junto Aqui é o Paulo Aqui é o Paulo Lucogos Canal Ocidente Em Fúria Sejam bem vindos Muito bem pessoal Ron DeSantis Governador republicano Da Flórida Acabou com as isenções Tributárias da Disney E aí muitos libertários Ficaram nervosos Dizendo é um absurdo Tinha que ter isenção Tributária sim Etc e tal Como é que pode um libertário Ser contra isenção tributária Eu vou falar Eu sou um libertário Eu sou a favor de isenções Tributárias Quanto menos o estado Roubar a iniciativa privada Melhor mesmo Tá não é A gente já sabe disso Poderia até tentar dizer Ancap Mas libertário Não Porque como todos nós sabemos Já expliquei diversas vezes Imposto é roubo Imposto é objetivamente roubo Então Paulo Colos Por que demônios Você está fazendo um vídeo Defendendo o Ron DeSantis Tributar a Disney Pelo seguinte A Disney é uma empresa Que perdeu seus direitos A Disney não tem direito A propriedade privada Por que isso Porque a Disney Defende bandeiras demoníacas Faz lobbies demoníacas Viola a propriedade privada Faz lobby contra os seus concorrentes E por esses e outros motivos Eles não merecem Não ser tributados Eles perderam A base ética Para ter um justo claim Sobre o produto do seu trabalho Tá Então vamos Vamos Ponto a ponto Isso aqui que é muito importante Tá E assim ó Eu não estou querendo Fazer um ataque barato Ao Colos Estilo que o Porto faça Falando Ô 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 De melão Não Vamos pegar Analisar os pontos Porque isso que é importante O Colos então Ele está dizendo o seguinte A empresa não tem direito A propriedade privada Tá Primeiro vamos Praticar um pouquinho De coerência E depois caridade semântica Primeiro coerência Empresa não tem direito Empresa é uma abstração jurídica Empresa não existe De fato Ela só existe Como uma abstração Daquele serviço Sendo oferecido Né É uma forma de separar A pessoa em si Em uma Em uma entidade Pelo qual ela pode atuar Então a empresa não existe O clube de tiro não existe O que existe São pessoas que frequentam Um espaço físico E fazem alguma coisa Ah Mas tu vai chamar Clube de tiro Tu vai chamar Empresa Tu vai chamar De bar Tu vai chamar De qualquer coisa É uma abstração Beleza Empresas não tem direito Agora Vamos praticar um pouquinho De caridade semântica Claro Empresa não tem direito A rigor Se a gente for colocar O que seria A definição por empresa Mas A pessoa que é dona Da empresa Dessa abstração jurídica Obviamente ela tem direitos E o que o Cogos Está propondo Nesse vídeo É que ela conseguiu Ser alienado Dos próprios direitos Eu não estou dizendo Que ele merece ser punido Que é diferente O que o Cogos Está dizendo É que ele foi alienado Dos próprios direitos Vamos voltar aqui E vamos ver A base ética Para ter um justo claim Sobre o produto do seu trabalho Então assim Não Ele não tem uma questão Que tipo Ah Houve um crime Que é punição Não Ele está dizendo Que a pessoa Perdeu Acabou Irmãozinho Perdeu Passou Perdeu Playboy Perdeu os direitos Nível Carioca de perder Alguma coisa Não é uma coisa Que tu não tinha Não sei o que Não é Perdeu Foi alienado Um direito de propriedade Porque a pessoa Fez alguma coisa Então é tipo Complicado esse ponto Esse ponto não é Nem um pouquinho libertário Vamos seguir Por imoralidade Por imoralidade Agora Isonomia É um critério É um pseudo critério ético Que não faz o menor sentido Se eu sofrer um acidente Perder o braço Eu não vou querer que ninguém Que meus concorrentes Também tenham o braço decepado Em prol da igualdade Então vamos supor Tá O que é importante falar aqui Sobre isonomia Isonomia é o tratamento Igual perante a lei Daí o exemplo Que o Cogos deu É um exemplo De um acidente Algo fatídico Que ocorreu Por exemplo Se tu perder o teu braço Isso daí não fala nada Sobre o teu tratamento Perante a lei Simplesmente fala Que tu perdeu o teu braço Isso é uma desvantagem Que tu tem Digamos assim Que ela é dada naturalmente Tu pode nascer sem o braço E aí agora A gente tem que cortar O braço de todo mundo Isso não é uma questão Isonômica Isonômica seria A aplicação igual Da lei sobre todo mundo Então Tu poderia até Ter um argumento Em que Quando o Estado Tipo a tentativa Tá Não um argumento de fato Quando o Estado Pegue e dá uma isenção Pro seu Zé Pro hamburgão lá do seu Zé E não pra pizzaria Da dona Ana Tu teria uma quebra Da isonomia O problema é que tu teria Que daí reconhecer Que a lei Parte do Estado Que tu tem Digamos assim Um reconhecimento legal Do Estado Isso aí qualquer libertário Que se preze Não vai fazer Então é tipo Por que que tu pode ter Isenção Desigual Por exemplo Igrejas não tem que pagar IPTU E eu aqui Desgraçado Tenho que pagar IPTU Nossa como eu queria Abrir uma igreja Porque Simplesmente Se eu ficar dizendo Todo mundo tem que ser Taxado igual Tu tá dizendo Que todo mundo tem que ser Agredido Então isso não tem fundamento Tá Agora Eu pegar E conseguir fazer Uma isenção do meu lado Empurrar uma taxação Pra um outro Por questão de decreto Do Estado Isso não é uma questão De isonomia também Isso é uma questão De agressão Deixando-se bem claro Então o COGOS Ele ataca erroneamente O critério de isonomia Ainda dando o exemplo Ah eu perdi meu braço Então logo Não Não tem nada a ver Tu perder teu braço Em um acidente de carro Nascer sem o teu braço Essas coisas Não mexe em nada No que seria isonomia Com a outra pessoa Não tem sentido nenhum Vamos continuar Eu saio daqui Da casa do meu amigo Vinícius Sofro um acidente E perco o movimento das mãos Ó viu Pô não posso mais digitar Então eu quero que todas as pessoas Que são articulistas de economia Também tenham as mãos decepadas Em nome da igualdade Não posso fazer isso Não é uma questão De igualdade de resultado É uma questão De igualdade perante a lei A lei vale para todo mundo Em igual Não igual no sentido Que o resultado Seja igual Mas que Paulo COGOS Não tem mais direitos Por ser Paulo COGOS For não tem mais direitos Por ser for Todos são indivíduos E daí Tu tem uma relação De direitos iguais Esse que é o ponto básico Então a lei de propriedade Vale para todos Isso é um critério isonômico Ah se a lei de propriedade Vale para todos Então também O dever de pegar E respeitar a propriedade É igual para todos Que é um dever negativo Sim Isso é um dever isonômico Ah então quer dizer Que uma pessoa Paulo COGOS Quiser violar a propriedade Pode? Não Porque ele tem que ser tratado Igual aos outros Então não existe herói Não existe o carinha Com um chapéu branco Não existe o protagonista Não existe o personagem principal Todo mundo é igual Perante a lei Ninguém tem direitos especiais Ninguém tem poderes especiais Todo mundo é igual Seria esse o ponto Então ele falar Que é um critério Pseudo ético Já é besteira Tá E não entender o ponto Igualdade é o caramba Isonomia é o caramba Então Isenção tributária São sempre bem vindas Ah COGOS Mas e a competição Vai ficar desigual Para os outros competidores Como eu já disse Novamente Quem defende isonomia E está pegando Dizendo que Está dizendo que o estado Não deveria pegar E dar isenção fiscal Só pode ser liberal Porque o cara Acha que o estado É um critério Da onde parte a lei Está errado Tá Se tu for libertário Tu vai saber que a lei é natural Então o critério de isonomia É sobre a lei natural Ah se o estado Está te roubando Tu não vai reclamar Que um bandido Deu uma coronhada Num e tiro no outro E falou Tinha que ser igual Dá uma coronhada No cara que tu deu o tiro E um tiro No cara que tu deu a coronhada Daí a gente vai ter direitos iguais Não, não é assim que funciona Tu acha que o estado É o provedor do direito Isso aí eu não sei Com quem ele está discutindo Porque ele falou de libertários E agora ele está Basicamente respondendo liberais Então Pô COGOS Nessa altura do campeonato Pelo amor de Deus Cara Deixa um pouquinho mais difícil Essa questão toda O ideal seria não taxar ninguém Agora se existe uma isenção tributária Para uma empresa privada Vai ser mais capital privado Aquela empresa vai se expandir Até onde eles conseguirem Ter ali um retorno Se tem um retorno marginal decrescente Uma hora eles vão se expandir Aqueles recursos vão ser usados Para atender As necessidades da população Que essa empresa atende Os competidores vão sofrer um pouco mais Mas A competição nesse mercado Hoje uma empresa está provendo Bens de forma barata Talvez fosse um desvio de capital Para outros setores Então Não há nenhuma distorção econômica Por uma simples isenção tributária Você poderia até argumentar Que uma empresa que tem isenção tributária Cresceria a níveis de monopólio E começaria a taxar os seus Vantagens de compra Comprar mais caro os seus produtos Adminuir a qualidade dos seus produtos Bom, então essa empresa Ela estaria se autotachando Ela estaria substituindo A isenção tributária Por uma má gestão Nenhum empresário vai fazer isso É um argumento que não faz o menor sentido O problema É que no caso da Disney Não é uma simples isenção tributária Se vocês forem ver toda a história De como a Disney chegou até onde É hoje Ela fez lobby Em prol da tributação dos concorrentes Ela não fez só um lobby Para não ser taxada E o uso também De propriedade intelectual Para caralho Ela faz um lobby Para que todos os setores Sejam taxados Para que os seus concorrentes Sejam taxados e regulados Que os parques temáticos Tem que ter um padrão assim assado Que hoje só a Disney Tem capital para isso Também A Universal, por exemplo Não tem as mesmas prerrogativas Que a Disney tem Obrigado, Thiago Petra E aí o que a Disney faz? Com o dinheiro que sobra Ela adota certos procedimentos Que depois ela faz lobby regulatório Para exigir que os seus concorrentes Sem as mesmas prerrogativas de isenção Tenham que cumprir essas regulações Aí sim nós temos uma concorrência desleal Através do lobby Uma empresa que faz isso Inclui o governo Não é uma empresa livre-mercadista Então ela não merece essas prerrogativas A Disney ocupa uma área gigantesca Do tamanho do município de São Francisco Tá, só deixando tão claro isso aqui Sim, o Estado pode acabar sendo usado Para tentar ferrar o concorrente Grande surpresa, né Como se a gente não soubesse O ponto é Isso não retrai teu direito Porque se for pegar e colocar isso daí Se tu usar o Estado Para ir contra aquilo Que digamos assim Vamos supor O uso do Estado contra quem Vai contra o direito de propriedade Então seria válido qualquer um Processar o Paulo Cogos O Paulo Cogos vai contra o direito de propriedade Ele já abertamente falou disso Então qual que é o fundamento que ele tem O cara conseguiu se bater em dois pontos Ele pegou e defendeu Usar contra o Usar contra o O Barzinho lá por Lei de discriminação E não sei o que Não sei o que Um monte de papagaiada Dispositivista E agora ele tá querendo pegar E usar de novo o Estado Contra pessoas que vão contra o direito natural Então pera O Cogos tem que processar Ele mesmo Por usar papagaiada Dispositivista Contra um bar Que só tava exigindo Que pessoas Não entrassem Sem as duas picadinhas E burra quem entra lá Na verdade Se tu for parar pra pensar Esse bar tá fazendo uma coisa ótima Porque as pessoas Que tão entrando lá São pessoas que talvez Tu não queira se associar Esse bar é um ótimo Filtro social Né E tu também não vai querer Sei lá Paulo Cogos Se você quer ter filhos Se você quer ter filhos De mulheres Aquele bar Que daí tipo Tem essa vacina Com RNA E tudo mais Que pode pegar Fazer alguma alteração Tu tem certeza sobre isso Tem certeza que você tá fazendo Novamente O cara consegue pegar E criar o argumento E cair no próprio argumento E ele ser vítima Do próprio argumento Digamos assim Porque o cara Poderia então Ser taxado Então o Estado Pode sim taxar O Paulo Cogos Porque o Cogos É contra a propriedade privada Né Se tu for analisar No frigirio dos ovos O Cogos também Ele tá indo contra o bar Ele já defendeu imposto Né Em casos de De emergência e tudo mais Eu tenho um vídeo Falando sobre isso Então o que acontece Nesse caso Qual que é o argumento dele Ele tem que ser taxado Ele é uncap Ele não é Ele deixou de ser Ele vai virar Ele Simplesmente a oposição Do Cogos é confusa Não que eu estou confuso Olhando ela É que ele é confuso Em expressar ela Tu dá dois vídeos É Paulo Cogos Refultar Paliofocos Né E tipo Eu não tô querendo falar Do caráter do Cogos Eu acho que O Cogos é uma pessoa da hora Só que Essas coisas que ele faz Esse contorcionismo Que ele faz É horrível É horrível pra ele É horrível pras ideias dele Ele não consegue ter clareza E esse que é o Que tá Digamos assim Atrasando ele Certo Muita Muita infraestrutura Estradas Encanamento Redes de inflação elétrica Foram desviadas pra Disney A custa do pagador de imposto Aí a Disney fala Não, eu mesmo faço Minha própria infraestrutura Aqui é o regime mais uncap Que vocês possam imaginar Mais anarco totalista Porque a Disney mesmo Faz as próprias estradas Calma Pra chegar até a propriedade da Disney Estradas inteiras são canalizadas pra isso Né Usando um recurso escasso que a terra Então nesse sentido Realmente há uma certa distorção Quando o resto da sociedade Obrigada A financiar um arranjo territorial Que só existe por causa das exenções da Disney Então reitero o meu ponto Eu sou a favor de qualquer exenção tributária Mas eu sou contra o lobby Mas Agora Qual o problema da Disney? A Disney defende aborto A Disney ameaçou o boicotar O estado da Geórgia Quando o estado da Geórgia Proibiu o assassinato de bebezinho A Disney faz lobby a favor do aborto A Disney promove a ideologia de gênero A Disney usa toda a sua máquina Pra fazer propaganda da ideologia de gênero Em prol dos comunistas Globalistas, satanistas Ou seja É uma empresa criminosa E pra mim bandido não tem direito Se eu defendo que os executivos da Disney Sejam pesos Se bandido não tem direito Isso daqui vai só um pouco estranho a falar Mas tu tem que considerar Que mesmo que a pessoa seja Que a mentira não precisa discutir Não precisa de prova A gente simplesmente sabe É quando eu te dou o exemplo Estou dando um exemplo de juiz perfeito A gente sabe que essa pessoa aqui É ladrão Ela roubou uma coisa O problema é que na realidade Não existe juiz perfeito Então o nosso critério de validação Pra saber se alguma coisa é verdadeira ou não A gente tem que considerar O que é justificável Porque se a gente não considerar O que é justificável A gente não sabe o que é verdadeiro ou falso Tem que ter uma possibilidade De poder justificar Se algo é verdadeiro E essa coisa É justificável Beleza A gente consegue demonstrar A gente consegue provar A gente consegue fazer as coisas E assim tu consegue ter um procedimento legal Pra saber se aquela pessoa é ou não culpada Agora Se tu simplesmente vai dizer que não Por decreto agora É uma coisa verdadeira ou falsa Em vez de fazer um procedimento argumentativo Pra pegar e saber Se realmente é de fato ou não Tu tá criando toda uma margem Pra não ter nenhum sistema de justiça Claro A não ser que tu esteja dentro De um arcabouço De regras Que diga que não Pode sim ser feito dessa forma Que uma pessoa é colocada aqui Pra decidir que sim ou que não Por exemplo dentro de uma empresa Isso aí acontece muitas vezes Porque poupa tempo Procedimento dessas coisas E pra qualquer visto excesso Problema dessas coisas daí Tu chama um terceiro neutro E resolve Isso daí já é uma forma De poupar tempo Mas agora Tu simplesmente vem dizer o seguinte Não, não Eu sou a favor de fazer x, y, z Com tal empresa E não tem mais direito de propriedade Pera Então tu não tem nem o porquê discutir Não tem nem o porquê Ter direito do amplo contraditório A defesa ampla do contraditório Não tem Não tem nada Não tem nada A pessoa não tem direito Tu pode tratar ela como se fosse um copo Se fosse um objeto Se fosse uma tábua Entendeu Tu pode fazer o que tu quiser Com a pessoa Já que ela não tem direito E essa ideia do Cogos É extremamente perigosa Por mais que uma pessoa Atue de forma antiética Ela ainda tem direitos Caso tu diga que não Então tu vai entrar em maximalismo penal A pessoa pisou na grama Pode dar um tiro Com um tanque Na cabeça da pessoa Pode usar um Hawitzer em defesa Por uma criança Que tentou pegar a bola no pátio E esse tipo de argumento É um argumento Completamente libertinho Tu dizer que A pessoa violou a propriedade E logo perdeu o direito Não perde direito O que acontece É que ela não consegue afastar O dever de ser punida O dever de prestar essas contas Isso que acontece Esse que é o ponto Que é essencial Sério É tipo Eu vejo muito libertário Dito libertário A pessoa violou a propriedade Perdeu o direito Como é que tu perde algo inalienável Meu amigo Como é que tu faz isso O que acontece É que tu contrai deveres De restituição E tu não consegue negar esses deveres É injustificável Tu tentar dizer que não E é por isso Que tu pode ser punido Porque daí A gente tem critério de justificativa Para demonstrar Que essa pessoa Agiu de uma forma errada Seja isso daí Até por uma questão Mais unilateral Como numa estrutura Que eu falei De uma empresa A pessoa gerou prova E o dono da empresa Não achou o suficiente E mandou embora Daí se tu quiser Chama um terceiro Para discutir sobre essa questão Se foi justo ou não Ou pode ser meramente Hetracompositivo Ah, vai ter qualquer problema Para qualquer coisa A gente chama um terceiro E acabou Se a gente não vai conseguir Entrar em acordo Nem com assistência Que é autocomposição A gente chama um terceiro E acabou Então é isso Então assim Se a gente for pegar E depender de justiça Do Paulo Cogos Não tem justiça Simplesmente tem O que eu disse Que aí acabou E se a gente for defender Do Peter Não existe nem direito De defesa Porque ele é contra Autotutela Então a gente está ferrado Dos dois lados Não é meu amigo Complicado isso daí Por que eu não defenderia Que eles são taxados? Mas então você defende Que o governo Defendo que os executivos Adiverem são bandidos E deveriam ser presos Por que eu não defendo Que eles são taxados Porque tu tem uma estrutura Do Estado em cima disso Tu pode defender Que eles percam dinheiro Que seja retirado Dinheiro deles Para restituir alguma coisa Só que o Estado taxar Não é válido Não é uma pena válida Por que? Porque o Estado não é válido Mesmo assim Isso não justifica Pegar e financiar a polícia Só para dar uma dica Para o Cruzinho Ah porque o Estado Roubou o dinheiro E fez uma coisa boa Isso não justifica o roubo Nossa Por conta de uma finalidade Eu tenho a finalidade X Então qualquer coisa Que é feita em nome Da finalidade X É top É válido Qual o mínimo Do devido processo ilegal E por que? Cara o mínimo É simplesmente eu veria Nessa questão Esse é um vídeo Todo próprio com o Mário Mas assim Se tu vai pegar E ter Uma decisão unilateral Uma decisão autotutelada Qual que é o risco? O risco é que seja uma agressão O risco de ser uma agressão Ele não consegue ser Dirimido tão facilmente Uma vez que tu tem Já o processo de execução Mas se houver uma agressão Tu poderia pegar E tentar utilizar Um procedimento de arbitragem Em cima Uma decisão em cima Disso daí Para tentar ver Se houve um excesso ou não E evitar o ciclo da vingança Que o Peter tanto fala Que ai meu Deus Então porque uma coisa Pode acontecer Tem que proibir tudo Então qual que seria o mínimo O mínimo de um devido processo Está sempre na questão Da ampla defesa A pessoa ter direito De defesa Seja por argumentação Seja por ter chance De pegar e demonstrar Que uma coisa Não é aquilo que parece E tudo mais E o contraditório Se a pessoa não vai fazer Isso daí Essas duas coisas Muito básicas Em poder por exemplo Se defender Argumentando E pegar e confrontar Utilizando de palavras Principalmente O que seria A pessoa que está dizendo Que ela é uma criminosa Que ela deve alguma coisa Não tem o porquê Tu pegar e fazer Auto-tutela Se a pessoa se nega A fazer isso Teria porquê ter auto-tutela Porque qualquer outra coisa Que você tem que fazer Não vai funcionar É simples assim Então é tipo Por que tu teria auto-tutela É só pra resolver Quando não existe Uma possibilidade De resolver isso daí Na boa Vamos colocar dessa forma Deixa eu continuar aqui o vídeo Que daí depois A gente pode fazer Um vídeo sobre isso Tá, então é basicamente Não importa que o dinheiro É antiético A aquisição Ele simplesmente está dizendo Ah, é a finalidade Que eu gosto Logo bom É tipo Não, cara Não mistura ética e moral Não funciona O que o Londres Santos vai fazer Eu não sei Eu sei que esse dinheiro Sendo gerido por um republicano Como Londres Santos Ele tem menor probabilidade De ser usado por mal Do que na mão de um democrata Mas lembremos que a Disney Faz sempre logo a favor dos democratas Investe na campanha dos democratas Usa o seu dinheiro Pra eleger políticos democratas Que vão expor do Estado Então Se a tributação Que vai enriquecer o governo Faz mal Porque o governo Todos os governos são gangues Certamente esse dinheiro Na mão da Disney Seria ainda pior Então Porque eu sou Paulo Cogos Eu sei de tudo que vai acontecer Tudo que aconteceu Tudo que acontecerá E o certo é o Estado Tirar o dinheiro Cara, a melhor coisa Que você pode fazer Se o dinheiro na mão da Disney Não te preocupa É não consumir Nada Disney Fecha o Disney Para de ver Mulan Para de ver esse tipo de coisa Ah, mas existem os parques Existem as coisas E as outras pessoas Estão financiando É um problema Só que é um problema Que tu não vai pegar E utilizar da força Pra poder tentar resolver Novamente Se tu vai tentar pegar E usar esse argumento De A pessoa viola direito Logo, ela não tem direito Cara, tu não tem direito Se tu for seguir A rigor o que está dizendo Tu não tem direito nenhum Porque Só essa maracutaia do bar Já complica Daí tu vai pegar E passar em outros bandidos Que ainda assim São socialistas pra caralho Vão fazer todo tipo de absurdo Defender lei feminista Essas coisas Então É tipo Cara, a tentativa de solução política É sempre isso E não importa, cara Parece que pega todo mundo Não importa a estrata Não importa as ideias Se a pessoa não é coerente Pega Não importa nada Só importa A política é, digamos assim A forma do Estado Usar todas as inconsistências Do homem contra ele mesmo Qualquer racho Qualquer falha Que tenha no teu pensamento Vai defender a política Parece que é esse o ponto No final da Essa que é a genialidade A grande sacada democrática Agora que a Disney está em boas mãos Vocês serão exemplos de impostos E a Universal também E qualquer um que abre um parque também Essa é a solução que eu proponho Eu não tenho nada contra os parques temáticos E abre um parque A Disney Tem hotéis Tem empregos Tem lá os parques É bom que gera emprego Então Se colocar na mão de alguém decente Que não faça essa propaganda progressista Sou mais do que a favor Deixar rolar Sem impostos, etc E fica o parque lá A infraestrutura da ponta Então tem que fazer o que eu gosto Se não Imposto Então esse é um vício Só que tem que tomar cuidado O conservador acaba sendo estatista E vem com esse argumento Diz que não O governo tem que arrecadar E todos tem que ser igualmente tributados Você conversa mole Imposto é roubo E em nenhum momento ele é justificado A não ser quando é justificado De acordo com o Kogos Em tirar dinheiro da Disney Porque a Disney está defendendo Coisa que ele não gosta Ou pegar e o Estado Gastar com o policial E usar esse policial Para lá fechar o bar Que o Kogos não gosta Então esses são os momentos Que o imposto é justificado Para o Kogos Complicado, cara Concordo com esse ponto Tem que se ferrar Detalhe que tu não vai pegar E utilizar de formas antiéticas Para tentar ferrar Mas é isso, pessoal Tchau